Na aula de hoje, a gente vai tratar de um dos principais temas em finanças, que é o modelo de precificação de ativos com risco, ou ativos de capital, que é o CAPM, ou CAPM, certo? Importantíssimo entender a lógica do CAPM, como que a gente utiliza ele, para que que a gente utiliza ele. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Nossas fontes são o livro de mercado financeiro do ASAP, 14ª edição de 2018. Quem tem interesse sobre investimentos, mercado financeiro, também recomendo o livro do Borekine Marcos, Investimentos. Muito bom livro. Então, nosso tema da aula de hoje é como estimar o custo de capital próprio. O CAE, que a gente chama, Cost of Equity. Equity, capital próprio em inglês. Quanto estimar o retorno requerido por um investidor, por um acionista, o retorno estimado por um empreendedor, para investir, para virar sócio, acionista de uma determinada empresa, capital próprio. Então, vou pegar um exemplo lúdico aqui, tá? Se você não entender nada sobre a aula de hoje, entender esse exemplo lúdico, esses cinco minutos iniciais, está valendo, está certo? Então, vamos lá. Perguntar para vocês aí, quanto você quer de retorno para se tornar sócio, ou acionista, capital próprio, no empreendimento? Então, vamos montar uma padoca gourmet aí. A gente vai montar uma padoca gourmet. Então, te convidei para você ser investidor. Quanto você quer, no mínimo, de retorno para o ano? Qual é o seu custo de capital próprio? E aí, o que vocês acham? O que ficaria bom para vocês? O que não ficaria bom? E aí? Como que a gente montaria isso daí, pessoal? O que vocês sugerem aí? Primeira coisa, qual que é o mínimo que vocês querem para investir em qualquer coisa aí numa economia? Menos que isso, vocês nem entram na brincadeira. E aí? Alguém? Mais do que Selic, a Maria Fernanda está falando. Verdade. Então, no mínimo, no mínimo, a gente quer algo sem risco. Tá certo? Certamente, você desejaria uma remuneração acima de algo sem risco. Senão, você nem brinca, né? Pô, se parado, sem risco algum, eu ganho, vai, no Brasil, uma Selic da vida? Então, pô, para investir em seu negócio, você tem que pagar no mínimo a Selic, tá certo? Algo sem risco. Vou colocar aqui, entre aspas, que Selic tem risco, tá? Mas vamos supor que ela seja algo sem risco. De longo prazo. Quando a gente faz um investimento em capital próprio, vira sócio, acionista de algum lugar, a gente está falando de longo prazo, tá? Então, vamos supor que a Selic de longo prazo aqui seja próxima de 6% ao ano. Você comprar um título público de longo prazo, segurar até o vencimento, você vai ganhar aí uns 6% ao ano, mais ou menos. Vai, vamos supor que seja isso. Tudo bem? Então, essa é a nossa base. Beleza? Agora, eu não quero que você invista em algo sem risco. Eu quero que você tome risco. Eu quero que você invista no mercado. Vamos supor, investir numa bolsa. Quanto que eu tenho que te pagar de prêmio para fazer com que você deixe de investir em algo sem risco e passem a investir no mercado com risco, numa carteira diversificada de mercado com risco. Simples esse prêmio. Eu vou ter que te pagar aqui um adicional. Quanto que o mercado, quanto que uma carteira diversificada de mercado rende acima de algo sem risco. Certo? Então, seria um Ibovespa aqui da vida. Tá? Se eu quero fazer com que você deixe de investir em algo sem risco para correr risco, para investir no mercado com risco, eu tenho que te pagar quanto que o mercado rende a mais que a Selic. A essa diferença aqui, a gente dá o nome de prêmio. É um prêmio. Vou pagar um plus aí. Prêmio de risco de mercado. Super criativo o nome. Risco de mercado, porque eu estou fazendo com que você deixe de investir em Selic para investir no mercado. Tá claro? Essa é a diferença. Beleza? Então, RM é a carteira de mercado. É o retorno de uma carteira de mercado. Vamos supor que o prêmio, que esse prêmio no Brasil esteja na faixa, é verdade, de 10% ao ano. Então, olha só. Para fazer com que você deixe de investir em algo sem risco para investir na Bolsa, no mercado, eu tenho que te pagar um adicional sobre a taxa livre de risco de 10% ao ano. Beleza? Agora, qual que é o problema? O problema é que você não vai investir no mercado como um todo. Você vai investir na minha padoca, na minha empresa. E aí? Você acha que a minha padoca vai ter mais ou menos risco que o mercado, hein? É mais ou menos arriscado que a Bolsa. O que você acha? Sobre a minha padoca, esse empreendimento que eu estou mostrando para vocês. Você acha que ele vai ter mais risco ou menos risco que a Bolsa, que investir na Bolsa? E aí? O que vocês acham? Investir na minha padoca gourmet ou investir na Bolsa? O que tem mais risco? Você quer comprar ações que estão cotadas na Bolsa ou quer comprar as minhas ações, as minhas cotas? O que tem mais risco aí? O que vocês acham? Hein, pessoal? O que você acha que tem mais risco? Verdade, Maria Fernanda. Se você acha que a minha empresa tem mais risco, concorda que você tem que aumentar o prêmio que você paga? Você tem que aumentar esse prêmio aqui que você paga para você tomar risco? Esse prêmio é o que a Bolsa te paga. A minha empresa tem mais risco que a Bolsa, eu tenho que aumentar esse prêmio. Concorda? Beleza. E se a minha empresa tivesse menos risco? Concorda que eu tenho que reduzir esse prêmio? Sei lá, descobri a cura do Covid. Já testei, já tenho a patente. Eu preciso só de grana, preciso de um sócio para começar a produzir em larga escala. Concorda que é baixo o risco? Se é baixo o risco, se é um risco menor que a Bolsa, eu teria que reduzir esse prêmio? Como que a gente faz para refletir isso na conta? Vou botar um fator de risco aqui, para ajustar esse prêmio, que eu vou chamar de beta. Está claro? Esse é o CAPM. Certo? O que é o beta? O beta aqui é o que a gente chama de risco de mercado. É o risco do mercado? É o risco do sistema? Opa! É o risco sistêmico. É quanto a minha ação, o retorno da minha ação, o retorno do meu ativo, varia, responde, às variações do mercado. Está certo? Se ele é bem sensível ao mercado, se ele é mais arriscado que o mercado, esse beta vai ser maior que 1. Se a sua ação é mais arriscada que o mercado, ele é maior que 1, para você aumentar esse prêmio. Se eu multiplicar esse prêmio por um fator maior que 1, eu estou aumentando a remuneração. Estou esticando esse prêmio. Se você acha que a empresa, que a ação, que aquele ativo, o risco é menor que o do mercado, opa! Aí esse beta vai ser menor que 1. Você vai reduzir esse prêmio. Está claro? Vamos supor que na minha padoca, esse risco aqui seja de 1,8. Nesse nosso exemplo. O que quer dizer isso? Que quando o mercado em média sobe 1%, a minha padoca, o retorno dela sobe 1,8%. Agora, quando o mercado cai 1%, puxa, o retorno da minha padoca também vai cair 1,8%. É a sensibilidade do retorno da minha padoca, as variações ao retorno de mercado. Bom, vou aplicar a fórmula do CAPM, do custo capital próprio. Então, vamos lá. O CAPM vai ser igual ao básico, para começar a brincadeira, algo sem risco, mais um prêmio para você investir no mercado, na bolsa, quanto que a bolsa rende acima de algo sem risco, esse prêmio ajustado pelo risco da sua empresa, em relação ao mercado. Vamos supor que a taxa livre de risco da minha economia seja 6%. Eu estou falando que meu beta é de 1,8%. E o prêmio que eu estou te pagando, nesse caso, o prêmio é de 10%. 6% mais 18%. Olha só, para investir na minha padoca, se essa é a minha sensibilidade, você vai querer um retorno de 24% ao ano, no mínimo, sobre o capital que você aportar lá. Está claro? Beleza? Tranquilo? Lembra aquela continha que a gente fez no modelo de dividendos descontado? Para chegar em valor de ação? A taxa de juros para descontar os dividendos é obtida pelo CAPM para medir o custo de capital próprio. Dali que vem a taxa de retorno requerida pelo investidor para investir em capital próprio, ações, equity. Está claro? O CAPM, o CAPM, é super, super, super importante em finanças. Ele é o modelo mais utilizado para medir retorno sobre o capital próprio em transações financeiras. Beleza? Tranquilo? Por isso que a gente vai estudar ele. O que a gente vai fazer hoje? Discutir hoje? A gente vai discutir a dedução dessa fórmula, o uso, a aplicação dessa fórmula e a interpretação dessa fórmula. Está claro? Beleza? Quem fez essa fórmula do CAPM aqui foi um estudioso chamado William Sharpe. Isso daqui em 1964. Por provar essa intuição que a gente acabou de discutir na minha padoca, o William Sharpe ganhou um Nobel por conta disso. Certo? E desde então, esse é o modelinho mais utilizado para precificar ativos com risco no mercado. Beleza? Tranquilo? Podemos seguir? Então, esse cara, como eu disse, ele é importantíssimo. O desenvolvimento desse modelo do CAPM foi um dos aspectos mais relevantes do desenvolvimento da teoria moderna de finanças. Está certo? E de onde veio esse modelo? Esse modelo veio do que a gente aprendeu na aula passada. veio do seu Markowitz no desenvolvimento da teoria de portfólio. Está claro? Então, o William Sharpe que veio em seguida trabalhando sobre as contribuições do Markowitz, ele quis construir um modelo mais rápido, mais efetivo, uma resposta de como risco e retorno de ativos deveriam estar relacionados. Está claro? E lembra da fórmula do CAPM? É o risco, é uma taxa livre de risco, o mínimo que você quer, mais um prêmio para você investir no mercado que eu tenho que te pagar. A diferença entre que a Bolsa rende e que uma taxa livre de risco rende, isso ajustado pelo seu risco. O CAPM, ele só tem um fator de risco, que é esse tal de beta aqui. Por isso, a gente fala que esse é um modelo de precificação unifatorial, de apenas um fator de risco para precificar ativos com risco. E esse beta é a medida de risco relevante do modelo e é a única. E ele está associado ao risco do sistema, ao risco sistemático. Beleza? E o desenvolvimento do CAPM, lembrando sempre, por isso que eu estou repetindo novamente, ele é feito em condições, as premissas para o CAPM funcionar, a gente está assumindo que o mercado é eficiente. Certo? Então, lembrando o que é um mercado eficiente, é um mercado onde a gente tem muitos vendedores e muitos compradores. Nenhum agente do mercado, nenhum participante desse mercado tem a capacidade de sozinho influenciar preço. São caras relevantes, mas sozinhos não tem poder de barganha excessivo. Está claro? Nesse mercado, o investidor é racional. Ele vai decidir as coisas com base em risco e retorno. dado um determinado nível de risco, se ele é racional, ele vai optar pela opção que tem o maior retorno. Dado uma opção que tem um determinado nível de retorno, ele vai escolher a opção que tem o menor risco. Ele é racional. Outra premissa para o funcionamento de um mercado eficiente, informação simétrica. todas as informações estão disponíveis para todo mundo da mesma maneira, de uma forma rápida, instantânea e gratuita. Nenhum investidor sabe mais que ninguém. Não tem informação privilegiada nesse mercado. Se você precisa de grana para investir, você consegue, não tem racionamento de capital. Você tem acesso, o mesmo acesso que uma pessoa tem ao crédito, você também tem as fontes de crédito para você investir. Se você quiser investir numa fraçãozinha só, uma pequena parte de um ativo, você consegue. Os ativos são perfeitamente divisíveis e não tem custo de transação nas operações. Dado que todo mundo sabe a mesma coisa, não tem informação privilegiada, os investidores têm expectativas homogêneas sobre o que vai acontecer na economia, sobre o que vai acontecer na empresa. Está certo? E fundamental, fundamental para o CAPM funcionar é que exista uma taxa de juros sem risco nesse mercado. Tem que existir o tal do risk-free aqui, uma taxa livre de risco. Está certo? Beleza? Então, se a PM funciona, ele é construído com premissas de mercados eficientes. Certo? E outro ponto, um ponto mais para a reflexão da gente, quando a gente fala em calcular o custo de capital próprio, o CAE, seja via o CAPM ou seja via outro modelo, a gente está assumindo que esse retorno é um retorno para um investidor marginal. O que é um investidor marginal? Um corintiano que está investindo? Não. O investidor marginal é aquele investidor que é um investidor grande, que é um investidor diversificado, é aquele investidor que acaba influindo no mercado se ele comprar ou vender ativos. ele tem milhões de ações e negocia essas ações no mercado. Ele é um investidor relevante. A premissa é que qualquer investidor marginal consiga ser diversificado, possui um portfólio diversificado. Então, para esse investidor, o que é importante, uma vez que ele é diversificado, diversificação não é importante, ele consegue investir em uma carteira de mercado diversificada, o que é importante para ele compor portfólio é quanto do risco de um determinado ativo vai compor o risco da minha carteira diversificada. O risco importante, portanto, para esse investidor é o risco que vai adicionar ou o risco de um portfólio diversificar. Beleza? Já estamos tratando desses pontos, desses slides desde duas aulas atrás, tá certo? Então, a gente viu que o risco total de uma carteira, o risco absoluto, por exemplo, medido pelo desvio padrão, ele é composto por dois componentes. Ele é composto por um componente específico da empresa, por um componente intrínseco da empresa e ele é composto por um componente sistemático. a diversificação, risco total, risco absoluto, medido pelo desvio padrão. A diversificação, conforme você vai colocando ativos na carteira, a diversificação permite que você reduza o seu risco diversificável, seu risco específico, investindo em ativos pouco correlacionados ou não correlacionados. Agora, o risco sistêmico, a sua exposição ao mercado, não, não é diversificável, certo? E esse cara aqui, a gente vai ver que uma forma de medir ele é pelo beta. Uma forma de eu medir esse risco sistêmico não diversificado. Diversificável. esse cara, o risco específico, você diversifica. Investindo em ações que não são correlacionadas. O beta, mais complicado. Beleza? O risco sistêmico não diversificável. Tranquilo? Já vimos isso. Tudo bem? Dado que o CAPM é construído sobre a teoria de portfólios, vamos dar uma revisada rápida nisso. Então, a gente viu que o retorno de uma carteira é dado pela média ponderada dos retornos individuais. Está aqui. Está certo? E a gente viu também que o risco de uma carteira é dado pela combinação dos riscos individuais, mas considerando a forma como esses ativos covariam ou estão correlacionados entre si. Beleza? Agora, qual que é a grande dor de cabeça dessa fórmula para calcular o desvio padrão de uma carteira ou o risco de uma carteira com essa metodologia de Markowitz? A gente viu essa dor de cabeça na aula passada quando a gente fez as continhas. E a partir daqui que o Sharp começou a trabalhar para construir o CAPM. Qual que é o grande trabalho, qual que é o grande esforço que a gente tem com essa fórmula de risco? E aí, pessoal, o que vocês acham? A gente viu a aula passada, inclusive. Sentimos a mesma dor de cabeça, qual foi? Por que é difícil aplicar essa fórmula quando a gente tem muitos ativos aqui? Para três ativos ela já é uma salsichona, né? Você vai aumentando, ela vai aumentando ainda mais a fórmula. Por quê? Qual que é o problema? Não é problema, né? Mas qual que é a dor de cabeça dessa fórmula para calcular risco de carteira? E aí, o que vocês acham? Muitas correlações entre os ativos. É verdade. Para calcular a fórmula de risco que a gente aprendeu, olha só, a gente tem que calcular covariância, montar uma matriz de covariância ou correlações entre os ativos dois a dois. Dá um trabalho do cão fazer isso. Imagina o trabalho que ia ter combinar dez ativos dois a dois para calcular as covariâncias dele e botar na fórmula. É um tremendo trabalho. E lembra que isso daqui a gente está falando de 1964. Não tinha Excel para fazer as matrizes. Não tinha um sisteminha para fazer a matriz. Era na raça. Está claro? É uma baita dor de cabeça. Então, a grande dor de cabeça aqui da fórmula de Markowitz é justamente construir essa matriz de covariância dois a dois ou correlação entre os diversos ativos que você tem na carteira. É um trabalho enorme. E aí, qual foi a ideia do seu Sharp? Do Will aí, do William Sharp? Pô, a ideia foi o seguinte, cara, esquece, ficar fazendo matriz de correlação, de covariância, dá um baita trabalho, meu chapa. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar relativizar o retorno de um ativo com base em um ativo padrão. Certo? Então, o retorno de um determinado ativo que eu estou analisando, ele vai ser construído em função do retorno de um ativo padrão de mercado. Eu não estou assumindo que o investidor é diversificado? Se eu estou assumindo que o investidor é diversificado, com certeza ele consegue investir em uma carteira diversificada de mercado. então, para fazer as correlações, eu vou fazer as correlações com esse ativo de mercado padrão. Tá? Porque se o cara é inteligente, se o cara é racional, ele consegue ser diversificado, esse não é um problema para ele. Então, vou relativizar o retorno com base nessa carteira de mercado aqui que é eficiente de mercado. Beleza? Essa que foi a grande sacada dele. Tá? Então, qual foi a grande ideia do Sharpe? A grande ideia do Sharpe foi justamente calcular a correlação linear dos ativos com relação a esse ativo padrão, esse único ativo. Facilita muito as contas. Não precisa ficar fazendo aquela matriz enorme, gigantesca, dois a dois, de covariance. Tá certo? E o que ele utilizou como ativo padrão, como esse ativo único? Ele utilizou uma determinada carteira de mercado. E o que é essa carteira de mercado teoricamente para o Sharpe? Para o Sharpe, essa carteira de mercado é uma carteira que compõe todos os ativos com riscos existentes numa economia. Todos. Na proporção em que eles aparecem na economia, em proporções correspondentes a seus valores de mercado. Portanto, essa carteira teórica de mercado composta por tudo que tem risco na economia deve incluir ações, debêntures, imóveis, obras de arte, comodos, etc. Tudo que tem risco deveria estar aqui dentro na proporção que ele aparece na economia. Tá claro? E se você é racional, se você é aquela característica de investidor que tem informação, que não tem custo de transação nas operações, que os ativos são divisíveis, você conseguiria encontrar essa carteira de mercado investir nela. Diversificação não é o problema. Então, uma vez que eu tenho uma carteira de mercado, o próximo passo é calcular quanto que o retorno do meu ativo seria relativo a essa carteira de mercado. Beleza? Como que a gente conseguiria obter isso aqui na prática, na economia? É factível eu obter uma carteira de mercado na prática? Eu consigo observar essa carteira de mercado na prática? O que vocês acham? Eu consigo estimar o retorno de uma carteira de mercado composta por todos os ativos de risco existentes na economia? Na proporção em que eles aparecem na economia correspondente ao seu valor de mercado? Eu consigo montar isso na prática, no mundo real? O que vocês acham? é possível montar essa carteira de mercado? Seria quase impossível para não falar impossível, certo? Seria muito difícil eu conseguir essa carteira na prática igual a Selene comentou. Agora, o que a gente pode usar como uma proxy dessa carteira de mercado então, que se aproxime desses conceitos aqui? Como que eu posso estimar a carteira de mercado, o retorno de uma carteira de mercado? E aí? Uma vez que é difícil observar ela ou calcular ela na prática. Então, tem que arrumar algo que se aproxime dela, porque, na prática, fazer uma carteira com tudo que tem na economia de risco é osso, hein? E aí, o que a gente considera como uma carteira de mercado diversificada, então, composta por todos os ativos da economia com risco, obviamente? O que a gente poderia usar como uma proxy? algo para aproximar aí? E aí, o que vocês acham? O que a gente poderia utilizar como uma boa referência para o retorno de uma carteira de mercado? você poderia utilizar, por exemplo, como uma proxy disso, o retorno do Ibovespa, da nossa bolsa. Você vai assumir que tem um monte de coisa aqui dentro que tem risco, certo? já tem uma carteirinha montada, você poderia usar como proxy, que está escrito aqui, você poderia usar como proxy de uma carteira de mercado o índice do mercado secundário de ações. Qual que é a limitação do Ibovespa quando a gente fala desses pré-requisitos aqui? O Ibovespa preenche bem esses pré-requisitos? de carteira de mercado? E aí? Podemos, sim, utilizar o Ibovespa, mas temos que entender as limitações do Ibovespa como representante ou como proxy de uma carteira de mercado. Por quê? O Ibovespa, por quê? Por quê? O que o Ibovespa estaria limitado no que tange esses pré-requisitos aqui? Qual seria a limitação do Ibovespa? A gente vai usar ele, mas qual que é a limitação dele? Meias verdades. A Selene comentou que o Ibovespa é limitado aos ativos mais negociados e o Luan comentou que é limitado às ações. Mas por que que isso seria uma limitação? Por exemplo, por exemplo, eu poderia colocar aqui a Bolsa norte-americana, entre aspas, o Ibovespa norte-americano, Standard Impulse S&P 500, Standard Impulse 500, ou SP 500, certo? Tudo bem? Não é um grande problema estar limitado somente a ações. Por quê? Porque se eu tenho uma carteira de ações diversificadas, vai ter ações lá dentro que são de empresas que operam ouro. Por exemplo, o ouro vai estar lá dentro, o risco do ouro vai estar lá dentro. Vai ter ações dentro do índice, se é um índice parrudo, diversificado, que, por exemplo, tem o risco de obras de arte, tem o risco de commodities, vai ter ações lá dentro que vão correr o risco de debêntures. Então, se eu tenho um índice parrudo de ações, esse não é um problema, que, de fato, vai ter empresas lá dentro que tem todas as exposições de risco da economia. Certo? Como que é construído o S&P 500? São uma carteira formada por 500 empresas, por 500 papéis. O Ipovespa, a gente já viu em aulas anteriores, ele é formado por mais ou menos 70 papéis. Sabendo que esse cara aceita ações ordinárias e preferenciais, vai dar mais ou menos 60 empresas compondo o Ipovespa. Dito isso, qual que é a limitação do Ipovespa quando a gente fala de uma carteira diversificada de mercado compostos por ativos com riscos existentes na economia? Qual que é a limitação do Ipovespa nesse sentido? Não é porque ele está limitado à ação e não é porque ele está limitado aos mais negociados. Qual que é? Pode ser porque ele está limitado aos mais negociados, mas qual que é a derivada disso? Qual que é a limitação do Ibovespa quando a gente fala de carteira de mercado? Que o S&P 500 não tem, por exemplo, é uma carteira melhor de mercado do que o Ipovespa. Não tem todos. O Ipovespa está muito calcado em alguns setores específicos, por exemplo, bancos, por exemplo, Vale, por exemplo, Petro. Esses caras, tudo bem que está limitado à participação individual, a mais ou menos um terço, 30% do índice de cada empresa. Cara, mas tem muita relevância os bancos, a Vale, a Petro, a Ambev no índice. A gente viu isso, a própria B3. Então, ok, pode usar o Ibovespa como a proxy da carteira de mercado? Pode, mas temos que entender as suas limitações, tudo bem? Beleza? Melhorzinho S&P 500. Só que lembrar que esse cara para os Estados Unidos. O Brasil, beleza, use o Ibovespa, mas entenda as limitações. Tranquilo? Então, como já dissemos, como já dissemos, o Sharp trabalhou em cima do modelo de Markowitz, que a gente viu na aula passada, de risco e retorno de carteiras. E a grande treta aqui é fazer a matriz de covariance entre os ativos, tá? Ou de correlação. Beleza? Dá um trabalho do cão se eu tenho muitos ativos na minha carteira. Beleza? Ideia inicial do Sharp foi fazer o seguinte, vamos trocar a covariance por correlação. Ah, meu chapa, mas aí não ajuda muito também, porque se a covariance é 2 a 2, a correlação também é 2 a 2. Um é derivado do outro, então não ajuda muito a conta, tá? E para o Sharp, o que tem que lembrar? O que ele construiu, na verdade, que a gente vai usar aqui? A gente construiu, ele construiu e a gente vai usar aquela tal de linha de alocação de capital. Lembra que no mercado deficiente, a gente tem uma fronteira de ativos de risco, tá? Dada essa fronteira de ativos de risco, são combinações que maximizam a relação risco e retorno, beleza? Eu posso também investir no mercado em ativos sem risco. E a combinação de uma carteira que está aqui na fronteira eficiente e esse ativo com risco, para eu maximizar minha utilidade, para eu maximizar essa relação risco e retorno, eu teria que pegar uma combinação que estivesse na tangente dessa hipérbole, dessa curva, que estivesse inclinação máxima. E a partir daí, Sharp construiu a linha de alocação de capital. Combinações de uma carteira eficiente de mercado, que está aqui na fronteira eficiente e do ativo livre de risco, que maximize a inclinação do próprio índice de Sharp, do próprio cara. dessa reta aqui. Vimos isso na aula passada. Certo? Partindo desse pressuposto, o Sharp vai fazer o seguinte, na vida, eu vou usar para comparar as coisas uma carteira de mercado. Certo? Então, quais são minhas opções aqui? Eu tenho uma opção de investir no ativo A e eu tenho a opção de investir no mercado. Obviamente, esse ativo A tem risco. Está claro? Então, o Sharp falou o seguinte, eu quero relativizar, não quero relativizar? Qual vai ser minha carteira padrão? Vai ser uma carteira de mercado? Beleza. Então, agora, meu próximo passo, eu quero saber risco e retorno de uma carteira composta pelo ativo, um ativo com risco, um ativo A e uma carteira de mercado. Tudo bem? Esse foi o ponto de partida do Sharp. Ele fez a linha de alocação de capital, o Sharp falou o seguinte, bom, agora vamos ver, relativizar o retorno de um ativo em função do retorno de mercado. Certo? Então, ele começou a trabalhar, começou a trabalhar, fazer continha, então, a fronteira eficiente, a hipérbole de ativos com risco, ele falou o seguinte, ele argumentou o seguinte, bom, eu posso formar a fronteira eficiente também com a combinação desse meu ativo A com a carteira de mercado. Então, diferentes combinações entre o ativo A e uma carteira eficiente vão formar essa minha fronteira eficiente aí. Tá certo? Então, eu vou ter o peso do ativo A na carteira e o peso do ativo de mercado na carteira. Tá claro? Lembre-se que o peso do ativo A e o peso da carteira de mercado, a somatória dos pesos tem que dar 100% ou 1. Portanto, o peso da carteira de mercado na carteira total vai ser igual a 1 menos o peso do ativo A. Tudo bem? Sabendo disso, eu consigo escrever a fórmula de risco e retorno dessa carteira formada pelo ativo com risco A e uma carteira de mercado. retorno média ponderada dos retornos individuais. Então, qual que é o retorno de A multiplicado pelo peso de A na carteira mais retorno de uma carteira de mercado multiplicado pelo peso dessa carteira de mercado na minha carteira. Certo? 1 menos o peso de A. E o risco? O risco a gente já aprendeu como calcula. Tá certo? Então, desvio padrão desse troço aqui vai ser a raiz quadrada da variância que é dado pelo peso de A ao quadrado variância de A mais peso da carteira de mercado vai ser 1 menos peso de A ao quadrado variância da carteira de mercado mais duas vezes a covariança do ativo A com a carteira de mercado multiplicado pelo peso de A pelo peso da carteira de mercado 1 menos WA. Beleza? Tranquilo? É assim que a gente mede risco e retorno que a gente aprendeu. Certo? Agora a gente quer, pessoal, uma combinação ótima da carteira A do ativo A e da carteira de mercado. eu quero formar uma carteira com esses dois ativos que tenha inclinação máxima. Está claro? Que seja ótima. Para isso, para achar pontos de máximo, para achar uma inclinação máxima, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que derivar as minhas equações em função do peso de A e igualar a zero. Então, se eu derivo as minhas equações em W A em peso de A igual a essas equações a zero, eu vou automaticamente encontrar pontos de máximo ou de mínimo. Beleza? Então, fiz isso aqui. Derivei a função de retorno em W W A. Regra do tombo aí, quem lembra de cálculo 1, certo? A derivada disso daqui é igual a R A menos R M e a derivada da fórmula de risco em W A dá esse troção aqui, W A variância de A mais 1 menos 2 W A covariança entre os ativos mais W A menos 1 vezes variância de mercado dividido pela variância da carteira. Beleza? Não, não precisa decorar a derivada nada, só estou mostrando, está feita a derivada aqui. Só entendo o conceito, eu estou derivando isso daqui igualando a 0 em W A para achar a composição de uma carteira ótima, uma carteira que tenha a máxima inclinação. Dado que eu estou aqui na fronteira eficiente, certo? Eu quero achar uma, dado que eu tenho um risco free no mercado, eu quero achar uma carteira que esteja aqui formada por A e M de mercado que tem inclinação máxima. É isso que eu estou fazendo, derivei igual a lei a 0. Beleza? E como que a gente mede inclinação, hein? Inclinação a gente viu que é a tangente do ângulo, tangente do ângulo é cateto oposto pelo adjacente, ou seja, o que é o cateto oposto? É o retorno, estou aqui, o cateto oposto, na vertical, retorno dividido pelo risco na horizontal, cateto adjacente. Beleza? Então, aqui tem as derivadas, a derivada do retorno, tem a derivada do risco, se eu estou na carteira ótima, já está na derivada, o que eu vou fazer? dividir o retorno pelo risco, está certo? Então, vou dividir esse cara aqui por esse cara aqui para achar a carteira ótima. Beleza? Tranquilo essa intuição? opção? Agora, no equilíbrio de mercado, em equilíbrio de mercado, que opção você tem na sua carteira? Você tem o ativo A e você tem a carteira de mercado. Certo? No equilíbrio, no mercado eficiente, algum investidor racional investiria na carteira A, dado que ele já pode investir em uma carteira eficiente de mercado? O que vocês acham? Um investidor racional em equilíbrio de mercado, ele investiria no ativo A, uma vez que ele pode investir na carteira diversificada de mercado? O que vocês acham? E aí? em situação de equilíbrio e eficiência de mercado, teria alguma demanda pelo ativo A, dado que o outro ativo na sua carteira é a carteira diversificada de mercado? E aí? O que vocês acham? Pessoal, alguém vivo aí? Verdade, Luana, na prática, se eu estou no equilíbrio de mercado e sou racional, eu não investiria no ativo A, eu investiria na carteira de mercado, ela já é eficiente. Então, numa situação de equilíbrio de mercado, não tem alocação no único ativo A. Não é eficiente fazer isso, certo? A alocação vai ser 100% na carteira de mercado, portanto, o peso de A na carteira vai ser zero. se não tem ativo A na carteira, o risco da carteira vai ser igual ao risco da carteira de mercado. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou zerar esse termo, WA é zero, então, esse termo vai para o espaço, eu vou zerar esse termo aqui, que WA é igual a zero, eu vou zerar esse cara aqui, que é igual a zero, e o risco da carteira de mercado é igual, desculpa, o risco da carteira do portfólio é igual ao risco da carteira de mercado, certo? O que vai sobrar na conta se eu tirei esse termo, se eu tirei esse termo, se eu tirei esse termo? Vai sobrar nas contas aqui, covariância do ativo com o mercado menos, menos um vezes, menos variância de mercado dividido pelo desvio padrão dos retornos da carteira de mercado. Está claro? Isso quando a gente fala de risco. Tudo bem? Então, vou dividir em condições de equilíbrio o meu retorno pelo meu risco. Então, vou dividir RA menos RM, esse cara é meu retorno, pelo meu risco. meu risco vai ser dado por covariância entre A e o mercado menos variância da carteira de mercado sobre desvio padrão ou risco da carteira de mercado. Então, esse cara aqui é meu risco. Agora, a tia da sétima série me ensinou a dividir fração. se eu estou dividindo algo por uma fração, é equivalente a eu multiplicar esse fator que eu estou dividindo pelo inverso da minha fração. Está certo? Então, eu posso reescrever essa equação assim. Essa divisão que a gente viu aqui é equivalente a eu pegar o RA menos RM, retorno do ativo menos retorno da carteira de mercado, vezes esse cara, desvio padrão da carteira de mercado dividido pela covariance do retorno do ativo com retorno de mercado menos a variância do retorno de mercado. Beleza? Essa daqui é a inclinação ótima. Certo? De uma carteira formada por A e pelo mercado. Certo? Agora, outra forma de calcular a inclinação na LAC que a gente viu na linha de alocação de capital linha linha do mercado de alocação de capital ou market capital online é o SHARP. O SHARP é a inclinação desse troço aí. E o que é o SHARP? É o prêmio de risco de mercado dividido pelo risco de mercado. Então, eu posso igualar as duas equações. eu vou igualar o que eu cheguei com o SHARP. Certo? Obviamente, aqui não tem alocação no ativo A. Só tem alocação no M. Beleza? Tranquilo? Até aqui a intuição está tudo certo? Não precisa decorar a dedução de fórmula. Só estou mostrando para vocês o que o SHARP pensou. Agora, ficou entre aspas fácil. Agora, um aluno da sétima série consegue se virar para obter o RA aqui. A nossa missão agora é isolar esse efeito, achar o RA. Então, o que eu vou fazer? Esse cara não está multiplicando aqui? Eu vou passar para aquele lado dividindo. Está certo? Esse cara não está dividindo aqui? eu vou passar esse fator para o outro lado do igual multiplicando. Sobrou o RM aqui solto na conta, né? O RM não está subtraindo? Ele vai passar para o outro lado somando. É o que eu vou fazer. RM menos RF vezes esse fator. Quanto que é desvio padrão vezes desvio padrão? Desvio padrão da carteira de mercado vezes desvio padrão da carteira de mercado? Poxa, se eu pegar esse cara e multiplicar por esse cara que eu vou passar dividindo, ele vai multiplicar, eu chego na variância da carteira de mercado. Sobrou o RM que está subtraindo, eu passo para cá somando. Beleza? Vou desenvolver esse termo aqui, vou desenvolver esse termo. Com a variância do ativo com o mercado, a menos variância da carteira de mercado dividido pela variância da carteira de mercado, a tia da sétima série me ensinou que a mesma coisa que eu pegar covariância entre os dois dividir pela variância de mercado menos variância da carteira de mercado dividido pela variância da carteira de mercado. Molezinha, hein? Variância da carteira de mercado dividido pela variância da carteira de mercado, isso aqui dá 1. Dividindo uma coisa por ela mesma, dá 1. tá certo? Deu 1. Beleza? Vou aplicar a propriedade distributiva. Tá? Vou multiplicar esse meu prêmio de risco de mercado por esses fatores aqui, ó. O que que eu vou chegar, hein? Eu vou chegar no fator multiplicado por RM menos RF menos RM mais RF e esse cara vem pra cá mais RM. O que que acontece aqui, hein? O que acontece aqui é que esse cara que tá negativo se anula com esse cara que tá positivo. Reescrevendo a fórmula, tá aqui o CAPM. Então, a equação básica do CAPM tá aqui, ó. Algo sem risco mais covariância entre os ativos e a carteira de mercado dividido pela variância da carteira de mercado multiplicado pelo prêmio. Poxa, professor, você enganou a gente, hein? Você falou que a equação do CAPM era risk-free mais um tal de beta multiplicado pelo prêmio de mercado. Tá claro? Sim. Verdade. A esse fator aqui, ó. A esse fator o Sharpe chamou de beta. Tá claro? Portanto, o retorno de um ativo pode ser dado como a função de um ativo padrão de mercado. Pela fórmula que a gente viu lá na minha padoca. Retorno livre de risco mais um prêmio de risco de mercado ajustado por esse tal de coeficiente beta que vai medir a sua exposição ao risco sistêmico, ao mercado. Quanto que sua ação responde às variações de retorno de mercado. Beleza? Tudo bem? Certo? O próximo passo do seu Sharpe na sua formulação é provar para todo mundo é provar para todo mundo que esse beta aqui, ó, ele é igual, idêntico, matematicamente a inclinação ou o coeficiente angular da reta de regressão linear entre o retorno do ativo e o retorno de uma carteira de mercado. Temos que provar isso. Esse é o segundo passo da teoria do Sharpe. Então, vamos lá. Quando a gente faz uma regressão, por exemplo, para que serve regressão? Eu quero explicar uma variável y, uma variável dependente, com uma variável x, uma variável independente. o que a gente quer fazer aqui, pessoal? A gente quer explicar o retorno de um ativo com o retorno de uma carteira de mercado. Então, a gente poderia fazer uma regressão linear para isso. Tudo bem? Quem já estudou estatística sabe que a equação de uma regressão linear é a seguinte, o y vai ser igual a uma constante mais bx mais um errinho. Certo? Substituindo para falar de retornos, o meu y que eu quero explicar é o retorno do meu ativo. O ativo A vai ser igual a uma constante mais um coeficiente beta aqui multiplicado pelo retorno da minha carteira de mercado mais um erro. Beleza? Então, o Sharpe fez isso, regrediu o retorno do ativo com o retorno da carteira de mercado. Tudo bem? Beleza? Então, a gente está relacionando os dois. O comportamento do título em função do comportamento de uma carteira de mercado. Esse Betim aqui é a inclinação. Esse cara é o coeficiente angular. esse Betim vai me dizer a sensibilidade de RA para as variações de RN. Eu quero provar que esse Betim aqui é igual ao que a gente chegou no slide passado. É isso que eu quero provar. Beleza? Tudo bem? antes da gente seguir. Esse erro, toda regressão pode ter um erro. Esse erro por construção, a propriedade dele é que ele seja aleatório. Ele não tem relação com outras variáveis aqui no modelo. Outras variáveis independentes. Esse erro não tem relação com o retorno de mercado. Não tem relação com nada. E esse erro tem valor esperado de zero. a média desse erro é zero. Porque o que uma regressão faz? Esse erro, dependendo de cada observação que você tenha, tem erro que pode ser para cima, tem erro que pode ser para baixo. A reta de regressão é construída de tal jeito que a somatória desses erros, o valor esperado desses erros, a média desses erros seja igual a zero. Então, esse erro não vai ter correlação, ele não vai ter covariança com nenhum das outras variáveis e ele também vai ter média zero. Está claro? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero saber o valor esperado de RA. Qual que é o valor esperado? Qual que seria uma média de RA? Vamos dar uma olhada. Qual que é o valor esperado de uma constante? O valor esperado de uma constante é constante, não é? É a própria constante. Está claro? Então, qual que é o valor esperado de uma constante multiplicado por RM? Não é uma constante? Então, esse cara aqui vai sair da esperança. B, valor esperado de RM. E qual que é o valor esperado do meu errinho? O valor esperado do meu erro é zero por construção. Portanto, a média, o valor esperado de RA pode ser construído como valor esperado de RA como uma constante mais um coeficiente beta, um betinha, vezes o retorno de mercado. A gente vai ver mais para frente na aula que esse cara por CAPM tem que ser igual a zero. Vamos ver no final da aula. Está claro? Por enquanto, temos essa reta de regressão. Esse é meu retorno esperado. Beleza? A partir daí, qual que seria a variância desse retorno qual que seria a variância de RA em outras palavras? Qual que é a variância de A mais BRM? Temos que lembrar das propriedades da variância. Primeira propriedade da variância. Se eu tenho a variância de uma constante multiplicada por uma variável, lembra que a variância é quadrado dos desfios, a constante sai ao quadrado, variância da variável. Certo? Segundo a propriedade da variância, se eu tenho a variância de A mais B, duas variáveis, desculpa, X mais Y, duas variáveis, como é que fica a conta? A variância da primeira mais variância da segunda, certo? Mais 2 com a variância de X e Y. Propriedades matemáticas, certo? Eu tenho que tirar a variância disso daqui. Então, vou aplicar primeiro a minha segunda propriedade. Está claro? Aplicando a minha segunda propriedade, o que vai ficar a conta? Variância. Aqui eu coloquei o termo de erro, nem precisava colocar o termo de erro, poderia fazer aqui direto, certo? Poderia fazer aqui direto, mas vamos lá. colocando o termo de erro na conta, não precisava, mas vamos lá, fazer a segunda propriedade. Então, vai dar variância desse cara, mais variância do segundo termo, mais variância do terceiro termo, beleza? Agora, fazer as combinações. Mais 2 com a variância do primeiro e do segundo termo, mais 2 com a variância do primeiro para o último termo, mais 2 com a variância desses caras. Constante não varia, esse cara é zero, não tem variância. Beleza? Constante não varia, a variância de uma constante é zero. Está certo? E uma constante não tem relação com outras variáveis. Outras variáveis podem subir ou descer que a constante está constante, então elas não covariam. Então, esse cara vai ser zero, esse cara vai ser zero e esse cara vai ser zero. Tudo bem? E o erro? O erro não pode ter correlação nem covariança com ninguém. É zero, ele é aleatório, ele é independente, ele não covaria com outras variáveis. Então, esse cara também vai ser zero. Beleza? Vou desenvolver esse termo aqui usando a primeira propriedade. a primeira propriedade, eu tenho uma constante multiplicada por uma variável, portanto, esse cara eu posso escrever assim, a constante ao quadrado vezes a variância de rm. Tudo bem? Então, o que sobrou para mim aqui foi isso. esse cara é zero, esse cara é zero, esse cara é zero, esse cara é zero, eu posso escrever esse cara com essa terminologia, mesma coisa, certo? O que sobrou para mim foi esses dois termos só. A variância do ativo A, portanto, o risco do, se você tirar o desvio padrão, você chega no risco, mas a variância do ativo A é composta pelo beta ao quadrado, variância de rm mais uma variância do erro aí. Olha só que interessante, olha só que interessante, o Sharpe fazendo a regressão chegou na seguinte conclusão, o retorno de um ativo A ele é explicado por uma parcela do ativo A que é explicada pela sua relação com o mercado, está certo? E um retorno em excesso que é dado por essa constante. Em um mercado equilibrado, a gente vai ver que esse cara para o CAPM, esse alfa que a gente chama, no CAPM esse cara é zero. Se esse cara for positivo, você está dando um excesso de retorno para o investidor. O que vai acontecer? Vai ter muita demanda para aquele ativo? Com muita demanda, o preço sobe, o retorno cai até esse cara ser zero. está claro? Se você estiver pagando não retorno em excesso, mas se esse cara for negativo, o oposto de excesso, você está tirando o retorno dele, o que vai acontecer? Vai ter muita gente querendo vender esse ativo. Você quer vender o preço, excesso de oferta, o preço vai cair, o preço caindo, o retorno sobe, de modo que esse cara no equilíbrio tende a zero. Está claro? Agora, olha que legal, o risco, a variância do ativo A é composta por dois fatores. Um, que é o que a gente dá o nome de risco sistemático, certo? Ou da conjuntura de mercado, beta vezes a variação de RM, beta ao quadrado vezes a variação de RM. Ou seja, é a parte do risco do ativo A que é explicada, que está relacionada ao risco da carteira de mercado. esse é o risco relevante para um investidor diversificado. Esse cara eu não consigo diversificar. Agora, a gente tem uma parte que é a variância do erro dessa regressão que é o risco específico. Então, coisas específicas da empresa. É o risco que eu consigo diversificar. certo? É o risco que não tem nada a ver com o sistema, tem a ver com a empresa. Beleza? Agora, evoluindo, né? Dando um passo a seguir na formulação. E o betinha? E esse betinha aqui? Lembra que eu tenho que provar que esse betinha tem que ser igual com variância do ativo com o mercado dividido pela variância de mercado. Certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a covariância entre essa equação, retorno do ativo e a carteira de mercado. Tá? Covariância do retorno do ativo está aqui com retorno da carteira de mercado. Beleza? O que eu vou fazer? como é que a gente faz essa relação aqui? Propriedades da covariância. Como se fosse uma propriedade distributiva. Covariância do primeiro termo com RM mais covariância do segundo termo com RM. Beleza? Desse segundo termo aqui, o beta não é uma constante? Se esse beta é uma constante, ele pode sair da variância. Então, posso reescrever isso daqui da seguinte forma. Covariância do retorno do ativo com o retorno da carteira de mercado. Deixa eu escrever de outra forma. Esse cara pode... Opa! Vai pra frente. Covariância RA RM mais beta covariância RM com RM. Beleza? A não é uma constante? Se A é uma constante, constante, pessoal, não covaria com outras variáveis. Covariância de uma constante com qualquer outra variável, correlação de uma constante com qualquer outra variável é zero. Tá certo? Então, olha só. Covariância de RA com RM é igual ao Betinha covariância da carteira de mercado com ela mesma. Certo? O meu Betinha aqui vai ser igual passar esse cara que está multiplicando e dividindo covariância RA RM dividido pela covariância RM com ele mesmo. Beleza? tudo bem? Como que eu mostro, portanto, que covariância do retorno da carteira de mercado com ela mesma é igual à variância da carteira de mercado? Simples. Simples. A gente sabe que a correlação é igual covariância dividido pelos desvios. Certo? Qual a correlação entre a carteira de mercado com ela mesma? Vai ser igual a covariância da carteira de mercado com ele mesmo dividido pelo desvio padrão da carteira de mercado multiplicado pelo desvio padrão da carteira de mercado. Ou seja, desvio padrão vezes desvio padrão variança. Certo? Então, correlação da carteira de mercado com ele mesmo é igual à covariância da carteira de mercado com ele mesmo dividido pela variância da carteira de mercado. Quanto que dá a correlação de uma variável com ela mesma, hein? E aí? Lembra que a correlação vai de menos 1 até mais 1. se eu correlacionar uma variável com ela mesma, qual que vai ser a correlação disso? 1 é perfeito. Estou correlacionando um ativo com ele mesmo, esse cara é 1. Correlação perfeita e positiva, óbvio. Então, 1 igual covariância de RM com ele mesmo dividido pela variância da carteira de mercado. Pô, susta, né? eu posso falar que, portanto, eu posso falar, portanto, que a covariação de uma variável com ela mesma é igual à variância dessa variável. Certo? Substituindo na fórmula, portanto, provei que o meu Betinha é igual ao Betão covariança RARM dividido pela variância da carteira de mercado. Portanto, está provado que o Beta no CAPM está provado que o Beta no CAPM é igual ao coeficiente angular da reta de regressão entre o ativo e a sua carteira de mercado. Provado. Está aí, matematicamente. Está claro? Beleza? Então, aí, no slide, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro para vocês. No slide, tem isso que eu fiz na raça aqui com vocês, na mão. Mas, estou provando que o Beta é o coeficiente angular da reta ou a inclinação da reta de regressão linear entre o retorno do ativo e o retorno da carteira de mercado. Beleza? Está aqui. Esse é o Beta. Tranquilo? Não precisa decorar a fórmula, só entenda o conceito. Beleza? Provado. Betinha é igual ao Betão que é igual ao coeficiente angular da reta de regressão. Então, o nosso CAPM fica assim. A fórmula clássica do CAPM, do CAPM, igual a padoca, retorno de um ativo, retorno livre de risco, mais um Beta e o prêmio de risco de mercado. Certo? Então, retorno de um ativo é formado por uma base, menos que isso você nem brinca. um ativo livre de risco, mais um prêmio para você deixar de investir num ativo sem risco, investir na Bolsa, investir numa carteira diversificada de mercado, está claro? Esse prêmio, novamente, em português, a gente dá o nome de prêmio de risco de mercado ou, em inglês, Equity Risk Premium. Beleza? Não confundir nunca na sua vida, não confundir nunca na sua vida prêmio de risco de mercado, RM menos RF, nunca confundir esse cara com retorno de uma carteira de mercado, somente RM. Tá? Retorno de uma carteira de mercado simplesmente é o retorno de uma carteira diversificada de mercado. O prêmio, prêmios, é uma coisa menos outra, geralmente, uma taxa livre de risco. Prêmio de risco de mercado é quanto o mercado está rendendo a mais que a taxa livre de risco. Tá? Então, prêmio de risco de mercado é o Equity Risk Premium, a gente tem RM menos RF. e o famoso Beta, que é o principal fator e o único fator de risco do CAPM. É o coeficiente Beta do ativo ou coeficiente angular da reta de regressão entre os retornos do ativo A e os retornos de uma carteira de mercado. Em português, quanto que os retornos do ativo A respondem às variações do retorno de uma carteira de mercado? O Beta, portanto, ele mede o risco sistêmico ou sistemático. É o único fator que interessa no CAPM de risco. Tá certo? Como eu já falei, vou repetir para fixar mesmo, é quanto que o retorno de uma ação responde às variações de retorno de mercado. É a contribuição ao risco de uma carteira bem diversificada que esse ativo está trazendo. Tá? O Beta, ele vai determinar como que o risco de uma ação vai influenciar no risco de uma carteira de mercado qualquer. Beleza? Ele vai medir a contribuição do ativo para a variância da carteira de mercado. Certo? Como que a gente interpreta esse Beta, então? Certo? Como que a gente interpreta? Se o Beta for igual a 1, vou colocar aqui a fórmula do seu APM. Risk Free mais Beta multiplicado pelo Premium. Se esse Beta for igual a 1, como que a gente interpreta? O que sobra na conta se esse Beta for igual a 1? Se esse Beta é igual a 1, o que fica aí? Rf mais Rm menos Rf. Esse cara negativo anula com esse cara positivo. O retorno de um ativo se o Beta é igual a 1, é igual ao retorno de mercado. Tá? Então, se o Beta é igual a 1 em módulo, quer dizer que o ativo tem o mesmo comportamento que o mercado, tem o mesmo risco sistêmico que o mercado, se comporta da mesma forma que o mercado. Se o mercado sobe 1%, em média, o ativo quando o mercado sobe 1%, também sobe 1%. Quando o mercado cai 1%, em média, esse ativo também cai 1%. É chamado de ativo tipo médio quem tem Beta igual a 1. Retorno igual ao de uma carteira diversificada de mercado. Tem o mesmo risco sistêmico que se comporta da mesma maneira, 1 em módulo. E se o Beta é maior do que 1, como que a gente interpreta um Beta ser maior que 1? E aí? Qual que é a interpretação do coeficiente Beta ser maior do que 1? E aí? Por exemplo, se o Beta aqui, vou colocar bem maior que 1 em módulo, por de 2,1. E aí? Como que a gente interpreta em português um Beta maior que 1 em módulo? O que vocês acham? Qual a interpretação do Beta ser maior do que 1? Significa que o ativo está alavancado. O que é um ativo alavancado? Não quer dizer bem isso. O que você entende por alavancado? Não quer dizer que o ativo está alavancado, não. Que ele varia muito mais do que variaria se tivesse a 1. Se tivesse? Oi? Varia muito mais do que variaria se tivesse... Se fosse um Beta igual a 1. Sim, mas isso não quer dizer que o ativo está alavancado. Ele varia mais do que um Beta que é igual a 1. O que isso quer dizer em português? Um Beta alto. É isso que significa. Ele é mais sensível às variações de mercado. Ele tem mais risco sistêmico que o próprio mercado. Ele é mais arriscado que o mercado. Olha só. Se eu estou falando que um Beta é de 2.1, quando o mercado sobe 1, esse ativo é mais sensível que o mercado. ele vai exponder se esse cara for positivo, vai subir 2.1. Se o mercado cair 1, ele cai 2.1. Ele é muito mais arriscado. Ele é do tipo agressivo. Mais agressivo que o mercado. Sempre risco relativo. O coeficiente Beta está medindo o risco relativo. Relativo a quem? Ao mercado. Por isso que é risco sistêmico. Então, quanto maior o Beta em módulo, mais arriscado, mais sensível você é, o ativo é ao mercado, as variações do mercado. Está claro? Um Beta maior que 1, ele é agressivo, responde mais do que o próprio mercado. Está claro? Tem maior risco sistêmico. Beleza? Ao passo que um ativo que tem um Beta menor do que 1 em módulo, em módulo, sem o sinal, só para a gente ter noção da interpretação, ele é do tipo defensivo, ele é mais conservador. Certo? Ele tem risco sistemático menor que o mercado. Vamos supor que esse cara fosse 0,4. Se esse cara fosse 0,4, quando o mercado sobe 1, o meu ativo varia, vai subir 0,4 em média. Quando o mercado cai 1%, em média, o ativo cai 0,4, ele é menos sensível, ele é mais conservador, você tem menos risco sistêmico. E quando o Beta é igual a 0, se eu botar 0 aqui, quanto que dá o retorno para o capital próprio do Beta igual a 0? E aí? Como que fica? Qual vai ser o retorno do ativo se o Beta é igual a 0? Vai ser igual a taxa livre de risco. Se eu botar 0 aqui, esse termo já era, vai para o espaço. Certo? Se o Beta é igual a 0, o retorno do meu ativo vai ser igual ao retorno de um ativo livre de risco. Não tem nenhuma exposição de risco sistêmico. O mercado pode estar bombando ou caindo, explodindo, que o ativo que o ativo não varia, não responde. Então, se o Beta é igual a 0, quer dizer que seu ativo tem um comportamento igual a um ativo livre de risco. Beleza? E se o Beta é negativo, hein? E se o Beta é menor que 0? E se o Beta é negativo? Como que a gente interpreta um Beta negativo? Por exemplo, um Beta de menos 0,2. Ó, menos 0,7. O que quer dizer um Beta de menos 0,7? E aí? Como que a gente interpreta isso em português? O que é um Beta de menos 0,7? Como que eu interpreto um Beta negativo? E aí, pessoal? Verdade, Luan. Verdade, Celine. Variação contrária ao mercado. Quando o mercado sobe, o retorno do ativo cai. Quando o mercado cai, o retorno do ativo sobe. Então, se o mercado sobe 1%, o ativo cai 0,7%. Se o mercado cai 1%, o ativo sobe 0,7%. Que tipo de negócio poderia ter um Beta negativo, hein? se comportar de uma maneira inversa ao mercado. E aí? Dólar poderia ser, dólar poderia ter Beta negativo, verdade. Se o Brasil está bem, a tendência é que o dólar se desvalorize. Dólar é um ativo que poderia ter Beta negativo. que empresa poderia, que tipo de empresa poderia ter um Beta negativo? O dólar acho que pode ter, sim. Variação, retorno do dólar contra retorno do Ibovespa, talvez tenha um Beta negativo mesmo. E que outra, que tipo de empresa? ouro tem que dar uma olhada, tem que fazer a continha, mas pode ser também. Tem que fazer a continha, ouro já não tenho tanta certeza, tem que fazer a conta. Mas que tipo de empresa teria um Beta negativo? Tem comportamento contrário ao mercado. empresas, ativos vocês falaram certo, dólar, tal, ouro, tem que ver, pode ser, pode não ser. E que tipo de empresa teria um Beta negativo? Alguém tem algum palpite? Sei lá, vou chutar um. Vou chutar, sei lá, uma empresa que cobra crédito. Empresa que cobra crédito, ela está muito bem quando o mercado está muito mal. E está muito mal quando o mercado está muito bem. Se o mercado está bem, em tese, obviamente, é um exemplo esdrúxulo. Em tese, o mercado está bem, não tem quem a empresa cobrar, as pessoas pagam as contas. O mercado está mal, tem quem ela cobrar, certo? Sei lá, uma funerária, sei lá, o mercado está mal, a galera morre, vai vender mais caixão, não sei. Certo? Pinga, o mercado está ruim, a turma toma mais. Enfim, estou extrapolando aqui. O que eu quero dizer é que, na prática, é difícil a gente encontrar empresas que tenham beta negativo, é complicado mesmo. Em geral, as empresas vão ter beta positivo, elas seguem de alguma forma as variações de mercado. Mas, estatisticamente, tudo é possível, tá? E mesmo na faz sentido alguns negócios terem beta negativo. Por exemplo, delivery durante a pandemia. Se eu pegar só a janela da pandemia, o mercado despencou, os deliveries bombaram. Obviamente, nesse intervalo de tempo, nessa janela de tempo, o beta deve ter sido negativo para empresas de delivery. Certo? A graduação online, sei lá, cursos online durante a pandemia, nesse período específico, o Zoom, faz aí a regressão do retorno do Zoom durante a pandemia com o retorno de mercado. Deve ter tido um beta negativo. Certo? Durante essa janela de tempo. Tá? Seguindo nas nossas interpretações, que tipo de empresa teria um beta alto? Em outras palavras, que tipo de empresa é bem sensível ao mercado? que tipo de negócio? Teria uma alta sensibilidade ao mercado ou teria um beta em módulo alto? Que tipo de negócio? Poderia ser uma construtora. Na verdade, construtora teria um beta próximo de um, eu acho, viu, Luan? Tá muito próximo ao mercado. O mercado tá bem, eles estão bem parecidos. Não sei, tô pensando aqui. Poderia ser, sim, depende, aí tem que fazer a continha. Certo? Tem construtora que sim, pode ter construtora que não, que é muito, que o beta é muito próximo de um. Pode ter construtora que lança, faz lançamento porque tá capitalizada mesmo com o mercado ruim, não sei. Aí tem que ver de caso a caso. O que mais? Que outros tipos de negócio tem o beta alto, que é muito sensível ao mercado? É mais, beta maior que um, a gente encontraria em qual tipo de empresa? E aí? O que mais? Que tipo de setor é mais sensível que o mercado? Mercado sobe um, ele vai subir mais que um. Mercado cai um, ele cai muito mais que um. O que vocês acham? Zero palpite de um setor que é muito sensível ao mercado? Depende da fintech, Luan. Esse que é o ponto. Por exemplo, fintech, pode ter algumas fintechs que o mercado está ruim e ela continua porque ela vai crescer no mercado ruim porque ela vai ser uma alternativa mais barata ao tradicional que você tem. Aí vai depender. Banco, ele vai ter um beta até mais defensivo que o mercado. Comodities, commodities, aqui no Brasil vai ser vai ser parecido com o mercado. Comodities, o que eu quero dizer é que esses setores que vocês comentaram tem que fazer a continha para verificar se é ou não é. Mas, por exemplo, pega um varejo aí. Um varejão. Varejo, pessoal, é muito, muito... E se é varejo de item não essencial, se é um varejo de bens que não são de extrema necessidade, ele é muito sensível ao mercado. Muito sensível ao mercado. Talvez um varejão que não seja de bens essenciais tenha um beta maior que 1, por exemplo. O mercado está bem? Ele está muito bem. O mercado está mal? Está muito mal. Certo? Beleza? Que tipo de negócio teria um beta baixo? Pouca sensibilidade às variações de mercado. Responde pouco ao mercado. Que tipo de negócio responderia pouco ao mercado? Energia, água, justamente os bens essenciais. Certo? A internet depende da essenciabilidade da internet para a população. Mas o TILITES tende a ter uma... Energia tem uma boa associação com o mercado. O mercado está bem e você consome mais energia. o mercado está mal e você consome menos energia. Principalmente as fábricas, né? Mas o... De fato, bens essenciais, medicamentos essenciais, alimentos essenciais, serviços essenciais, as utilities, serviços públicos, tendem a ter um coeficiente beta mais baixo. Menor do que um mais próximo de zero. meio... Sei lá, meio... Sei lá, estou chutando aqui. Tem que confirmar. Mas tendem a ser mais baixo pela própria baixa exposição que ele tem ao mercado. Beleza? Tranquilo? Olha como que o beta é montado aí. O que eu fiz aqui? É uma representação gráfica de como que é feita a conta do beta, tá? Eu peguei uma relação de retornos de ativos e retornos da carteira de mercado, tá? Aqui, ó, estou no eixo vertical, estou no eixo Y, aqui eu estou no eixo horizontal, estou no eixo X. Então, se eu rodar uma regressão com esses dados, eu quero explicar o retorno do meu ativo a partir do retorno da carteira de mercado. Então, olha só, para uma determinada data, para um determinado período, eu peguei qual foi o retorno do meu ativo e nessa mesma data, nesse mesmo período, qual foi o retorno da minha carteira de mercado. Pegar aqui um ponto, aqui outro ponto. Nesse ponto, qual foi o retorno da minha carteira de mercado e nesse mesmo ponto, qual foi o retorno do meu ativo. Uma vez que a gente tem essa série de dados, o que a gente pode fazer? Regressão. A gente pode fazer uma regressão linear entre esses dados. Se a gente fizer uma regressão, vai partir para a gente uma reta de regressão. Lembra que a reta de regressão, vocês viram, para prestar vestibular, com a tia da sétima série, e viram em estatística que Y vai ser igual a uma constante mais uma inclinação multiplicada pela variável X. Y, aqui no nosso caso, que a gente quer explicar retorno do ativo vai ser igual a uma constante mais uma inclinação, uma sensibilidade ao retorno da carteira de mercado. beleza? Tranquilo? Qual que é o beta, então? O beta é justamente a inclinação dessa reta, o coeficiente angular. Aqui, o beta é esse ângulo aqui. É isso que é o beta. A inclinação, a sensibilidade. Quanto mais inclinado, mais sensível o retorno do ativo é as variações da carteira de mercado. a gente viu que a inclinação é igual ao coeficiente angular da reta de regressão. E isso a gente mede pela tangente. Tangente, a gente viu com a tia da sétima série que é uma relação entre cateto oposto ao ângulo. O que é o cateto oposto ao ângulo aqui? Quanto que varia o retorno do ativo e o cateto adjacente? O que é o cateto adjacente ao ângulo? Estou aqui. Quanto que varia a carteira de mercado? Simples assim é o beta. Quanto que está variando o ativo para cada variação da carteira de mercado? Quando, de acordo com essa reta de regressão, o mercado varia 1%, o ativo de acordo com a reta de regressão está variando 0,7. Qual que é o beta, hein? Qual que é o beta? E aí? Qual que é o beta desse ativo? Quão sensível é o mercado, o ativo às variações de mercado? Ou, em outras palavras, quanto o ativo variou em função da variação da carteira de mercado? E aí? 0,7. Sussa. Quanto que variou o ativo? Variou 0,7% para cima. Quanto que variou a carteira de mercado? Variou 1%. Portanto, beta 0,7. Quando o mercado sobe 1%, na média, o ativo responde por 0,7. Obviamente, eu falo na média porque aqui tem um monte de erro, tem um monte de ponto que está longe da reta de regressão. Tem erro aqui. Quando o mercado cai 1%, na média, o ativo cai 0,7. Beleza? Tranquilo? Esse é o beta. Quanto que o ativo na média responde às variações da carteira de mercado. É esse beta aqui, esse ângulo. Beleza? Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Beta, risco relativo a um portfólio diversificado. Quanto que o seu ativo está compondo pelo risco da sua carteira como um todo? É o risco sistemático. Uma vez que a gente tem a regressão, ele é o coeficiente angular da reta de regressão entre o ativo, o retorno do ativo e os retornos da carteira de mercado. Ou, expresso matematicamente, covariança entre o ativo e o mercado dividido pela variância dos retornos de mercado. Ou, ainda, quanto que o retorno da empresa é explicado pelas variações de retorno de mercado. Alguns cuidados que a gente vai ter que ter quando a gente monta cálculo beta na prática. A gente vai calcular. Primeiro, o que eu vou utilizar como proxy da carteira de mercado? Eu vou utilizar um índice local, o Ibovespa? Ou vou utilizar um índice global, o S&P 500, Estados Unidos? Qual vai ser minha carteira de mercado? No tempo, eu vou voltar no tempo porque eu preciso de dados históricos, de dados históricos para montar a minha regressão, até onde eu vou no passado para pegar os dados? Vou pegar os dados dos últimos dois anos? Últimos cinco anos? Últimos dez anos? Não sei. Ou todo o período para fazer a regressão? Tem que decidir. Que tipo de retorno? Qual a periodicidade? Vai ser retorno diário, semanal, mensal? Tem que decidir. E sempre observar se o seu beta tem significância estatística, se ele consegue explicar bem o retorno do ativo. A gente vai ver isso depois do intervalo. Está claro? Mas antes disso, nos três ativos que a gente tem, qual tem o maior beta? Em outras palavras, qual é o ativo A, B e C mais sensível às variações de retorno de mercado? O que vocês acham? Com certeza é o A. A X está certa. Por que o A? E todo mundo está certa. A Selina e o Luan também estão certas. O ativo A é o que tem maior beta. Não precisa nem calcular. Por que o A é o que tem maior beta? Poxa, é o que tem a maior inclinação, é o que tem maior ângulo, é o que responde mais às variações da carteira de mercado. Olha só. Carteira de mercado está variando isso. Suponha que isso seja uma régua. Certo? Aqui eu vou marcar os pontos nas retas de regressão. Olha só. Dada essa variação da carteira de mercado, o ativo C responde pouco. Ele é pouco inclinado. Está aqui. Esse é o C. Quanto que variou na carteira C? Essa mudança no mercado. Olha o B aqui. O B é um pouco maior. A reação dele na média às variações da carteira de mercado. Eita! Olha o A. O A é bem inclinado, quer dizer que pequenas variações aqui causam grandes variações aqui. pequenas variações no mercado causam grandes variações no ativo, porque ele é bem sensível, é bem inclinado a reta. Olha só. Óbvio que é o A que tem o maior beta. É o que vai apresentar maior variação do ativo em funções das variações de mercado. tá? Beleza? Praticar com um exemplo simples, hein? Qual que é o retorno esperado de uma ação quando a taxa livre de risco é 7% ao ano, o retorno médio de uma carteira de mercado é 16% ao ano e o beta dessa ação é 1.2. Bom, se a PM na veia aqui, fácil. Se a PM você vai querer o mínimo para começar algo sem risco, mais um prêmio de risco de mercado para investir no mercado ajustado pelo risco do seu ativo. Certo? Então, qual que é a minha taxa livre de risco? É 7% mais um prêmio qual que é o retorno aqui, ó retorno da carteira de mercado 16% menos 7% e qual que é o beta? 1.2 Fechou. Então, 7% mais 1.2 vezes o meu prêmio que nesse caso vai ser de 9 9% 1.2 vezes 9 vai dar 10.8 7% mais 10.8 O que você vai querer de retorno para investir nesse ativo vai ser de 17,8% Vai requerer mais para o mercado porque você tem mais risco que o mercado Beleza? Zero dúvidas aqui, hein? Ou tem alguma dúvida? Deixa eu apagar aqui Deixa eu apagar aqui para a gente ver Para ir para a próxima também Então, está aí 17,8% ao ano Segundo exemplo Qual o retorno esperado de uma ação quando a taxa livre de risco é 5 e o prêmio Cuidado para não confundir prêmio de risco de mercado com retorno de carteira de mercado pelo amor de Deus Aqui estou falando de prêmio Prêmio de risco de mercado é de 10% ao ano e o beta é de 0,7 CAPM na veia CAPM igual uma taxa livre de risco mais um prêmio para você investir no mercado prêmio de risco de mercado ajustado pelo beta Taxa livre de risco 5% O seu beta de 0,7 e aqui ele vai te dar o seu prêmio Seu prêmio nesse caso ele falou que é 10 Pô, molezinho 5% mais 7% Retorno que você quer para investir nesse troço 12% ao ano Beleza? Sossegado isso O cara ganhou o prêmio Nobel por ter demonstrado matematicamente que essa fórmula funciona Certo? Provou matematicamente uma intuição ganhou o Nobel Beleza? Podemos fazer o intervalo? Voltamos em 15 minutos? Voltamos às 9 horas e 1 minuto em ponto? Então fazemos o intervalo voltaremos em 15 minutos até lá Voltando agora é a hora a gente falou bastante de teoria falando de beta como interpretar agora é a hora de a gente aprender a calcular o beta Certo? Então para calcular beta geralmente a gente recorre a dados históricos dados históricos para calcular o beta Certo? Dados passados Tá? E a nossa regressão ela vai depender dos nossos parâmetros das nossas premissas Tá certo? Então primeira coisa que carteira de mercado que a gente vai usar será que a gente vai usar o índice local o Ibovespa ou o índice global o S&P 500 lá dos Estados Unidos Até onde você vai no passado? Vai pegar dados dos últimos 2, 5, 10 anos ou todo o período? Que tipo de retorno você vai pegar? Você vai pegar um retorno diário retorno semanal retorno mensal geralmente a gente pega retorno semanal na prática para fazer o beta certo? Porque diário tem muita volatilidade e mensal dependendo do número de períodos que você use fica poucos períodos para você fazer uma análise mais robusta Tá? E sempre se você for fazer uma regressão dá uma olhada se seu beta ele é estatisticamente significante para ver se ele explica bem o retorno do ativo se não é a mesma coisa que falar que seu beta é zero Tá claro? Vamos calcular o beta de uma empresa real Que empresa vocês querem aí calcular o beta? Falem aí uma empresa a gente vai pegar os dados e fazer agora E aí? Para qual empresa calcularemos o beta? Que empresa vocês querem? Natura Então vamos fazer o beta da Natura Tá? Primeiro que falou aí levou Então vamos construir o beta da Natura Para isso vamos definir alguns parâmetros Tá certo? Eu vou utilizar como retorno da carteira de mercado o retorno do Ibovespa Vou comparar com a bolsa local Tá certo? Por quê? Porque eu quero a gosto do freguês Eu vou pegar os últimos cinco anos de dados Por quê? Porque eu quero a ferramenta que eu vou utilizar tem isso aqui como padrão um dos padrões Então vou utilizar os últimos cinco anos E tipo de retorno Eu vou colocar retornos Opa Retornos semanais Por quê? Porque eu quero Tá? O analista que monta a regressão Pode fazer sentido pode não fazer sentido Aqui está fazendo São premissas que eu adotei Carteira de mercado vai ser Ibovespa a bolsa local Pegar dados dos últimos cinco anos E retornos semanais para evitar volatilidade diária E também para pegar bastante dados para não ficar preso Se eu estou fazendo cinco anos cinco vezes doze sessenta observações para uma regressão pode ser pouco Então vou pegar dados semanais para ter bastante robustez nos meus dados Beleza? Aonde que eu vou pegar os dados? Eu vou pegar os dados numa ferramenta que para mim eu tenho mais familiaridade Vocês podem pegar na corretora de vocês Vocês podem pegar na própria Bovespa Vocês podem pegar dados de cotação em qualquer outra plataforma Eu vou pegar numa que eu estou acostumado já a trabalhar e é de graça Na Bloomberg se você tiver acesso Capital IQ Economática Vocês podem pegar em qualquer base de dados Eu vou pegar numa que eu estou familiarizado que é o Yahoo Finance Certo? Então vou lá no Yahoo Finance Vamos coletar os dados para rodar essa regressão aqui Deixa eu compartilhar a tela Então vamos lá Yahoo Finance Brasil Certo? Então vou pesquisar aqui pela Natura Natura Vamos ver se eu acho o ticker dela aqui Eita! Não está encontrando a Natura? Natura Hum Que estranho Achei Está aqui Natura Equity São Paulo Ela tem ADR Eu vou pegar a cotação dela aqui em São Paulo Natura Sr. Holden Cuidado Se uma ação tem duas classes de ativos Por exemplo ações ordinárias e preferenciais peguem sempre para calcular o beta a ação que tem maior liquidez que tem maior volume de negociação no período Está certo? Não pode fazer igual o estagiário que eu tinha pedir para ele calcular o beta de uma empresa do varejo e ele foi lá e calculou o beta de uma empresa do varejo e deu 0,02 o beta que ele calculou O que ele quis dizer com esse beta na interpretação desse beta? Ele quis dizer que a empresa não tinha risco que era um beta próximo de zero quer dizer que a empresa não tem risco 0,0 alguma coisa Poxa perguntei para ele essa empresa tem risco? Ele falou tem é uma ação tem bastante risco Aí está errado então seu beta Aí ele falou não a conta está certinha está ótima minha conta Eu falei não eu sei que a conta está certa O Excel o papel aceita tudo o problema seus parâmetros estão errados Aí eu fui ver o que tinha acontecido de errado obviamente alguma coisa na base de dados errada e foi justamente isso ele pegou a classe de ação que tinha pouca liquidez portanto não tinha muita variação de preço naquela classe de ação porque era pouco negociado aquele ativo obviamente algo comparado com uma constante teria beta próximo de zero mesmo tá? E aí ele repez a conta com a ação que tinha bastante liquidez e deu tudo certinho tudo nos conformes então para toda ação que tem para toda empresa que tem duas classes de ações façam a conta pelo que tiver maior liquidez tá certo? Não é o caso aqui da Natura então eu cliquei aqui para abrir a página da Natura eu vou vir aqui em dados históricos e aí eu vou ter a cotação histórica do papel eu vou querer tem aqui no meu período dados dos últimos cinco anos certo? e frequência semanal quero dados semanais vou aplicar o filtro aí foi vai pegar para mim dados semanais e agora eu vou baixar esses dados pronto baixei os dados da Natura agora eu vou pegar da minha carteira de mercado eu escolhi minha carteira de mercado como sendo Ibovespa aqui ó ponto de Ibovespa index São Paulo indexador São Paulo então vamos lá coloquei ele aqui mesma coisa últimos cinco anos já tá mas vou fazer de novo a frequência semanal e vou aplicar e aí tem Ibovespa para cada semana então para o fechamento apliquei e baixei certo? beleza agora deixa eu compartilhar o Excel com vocês vamos começar a mexer nos dados agora tá deixa eu ver aqui compartilhar cadê parar apresentação compartilhar o Excel Excel está aqui ó quando eu abaixo as coisas do Yahoo Finance o que aparece para mim vem formatos SV tá e formatação de base de dados clássica então aqui eu tenho todas as informações numa só coluna eu não quero isso eu quero quebrar tá certo para quebrar eu clico aqui na coluna dados texto para colunas então vou quebrar esse meu texto em colunas de acordo com o critério delimitado e padrão norte-americano e separam as coisas por vírgula tá aí ó aí ele vai separar next e finish tá aí foi separou data cotação de abertura máximo mínimo fechamento e fechamento ajustado de proventos que eu vou utilizar para calcular o beta eu vou considerar os proventos eu vou pegar a cotação ajustada de proventos essa cotação ajustada aqui de fechamento adjance de close certo para ficar mais fácil para mim é a gosto do freguês isso tá o que eu gosto de fazer para trabalhar melhor eu gosto de ver primeiro as coisas mais recentes certo e aqui eu peguei eita tô achando que eu peguei só dois anos aqui mas tudo bem tá as coisas mais recentes primeiro então vem aqui em dados vou organizar por ordem mais novo para o mais antigo tá aqui ó e veio dado só até de 2019 e essa seleção veio errada deixa eu fazer de novo o procedimento para pegar as cotações certas da Natura professor é que mudou o nome da ação era no 3 e aí virou o Ritkot ah então é por isso para evitar trabalho extra podemos mudar de empresa então só para evitar retrabalho pode que outra empresa vocês querem deixa eu ver se alguém falou em segundo lugar só para não puxar duas vezes o que vocês querem aí de outra empresa e aí qual outra empresa primeiro que falar leva Ambev então vamos calcular da Ambev tá deixa eu compartilhar aqui a Ambev também mudou de ticker tá mas acho que não nos últimos cinco anos vamos dar vamos dar uma olhada mudou de código mas vamos com a Ambev vai fazer do jeito que for agora deixa eu compartilhar aqui então vamos pegar dados da Ambev Ambev em São Paulo tá vou pegar dados dos últimos cinco anos aqui tem mudou antes os últimos cinco anos dados semanais aplicar foi baixou baixar os dados aqui da Ambev beleza agora vamos para o Excel da Ambev só fechar aqui peguei os dados da Ambev deixa eu compartilhar o Excel agora uma janela Excel Ambev bom então aqui os dados da Ambev vão fazer o mesmo procedimento tem que quebrar o texto em colunas então dados texto para colunas delimitado com vírgula aí ele vai quebrar bonitinho pronto agora eu tenho data abertura open high máxima low mínima close fechamento adjusted close fechamento ajustado de proventos é esse meu interesse tá para ficar mais fácil para eu analisar é gosto pode não fazer tanto faz tanto fez eu quero ver primeiro o mais novo e depois o mais o mais antigo então vem aqui organizar as informações vendo mais novo mais recente primeiro tá aqui por que que eu faço isso? porque eu tenho mais qualidade na minha análise então aqui eu sei que a cotação da Ambev ontem foi de 12,36 tá eu tenho mais qualidade na minha análise tá aqui para deixar na mesma base eu vou dividir por um milhão por que que eu estou dividindo por um milhão? porque quando a gente faz o texto para colunas a formatação do Excel aqui como está em português e a formatação do arquivo vem em inglês ele tira ele desconsidera o ponto tá ponto e vírgula ele mistura então ele ele multiplica as coisas como se multiplicasse as coisas por um milhão quando você faz esse procedimento então aqui eu vou dividir essa cotação por um milhão pode fazer? pode, pode não fazer? pode como você vai fazer o retorno a gente não vai trabalhar com cotação a gente vai trabalhar com retorno dá na mesma você pegar a cotação certinha ou deixar deixar desse jeito mesmo aqui eu vou dividir por um milhão porque eu sou fresco tá então aqui ó eu tenho a cotação a gente viu que em finanças não pode trabalhar com cotação cotação não tem distribuição normal o que a gente está falando é retorno 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 da Ambev 3 aí beleza? então vou calcular o retorno retorno percentual valor final sobre valor inicial menos 1 aqui professor pode fazer retorno logaritmo? pode não tem problema nenhum até melhor fazer logaritmo aqui eu vou fazer percentual mesmo certo? beleza? ao fazer isso só dê põe um filtro aí só dê uma confirmada se não tem erro de fórmula então você filtra e vasculha aí e vê se tem algum erro de fórmula aqui não tem tá tudo certo beleza? tudo bem? então pra cada semana eu tenho o retorno da Ambev eu vou ter que fazer a mesma coisa pro Ibovespa Ibovespa a minha carteira de mercado certo? então vou abrir aqui o meu arquivo do Ibovespa e vou colocar nessa planilha pra gente trabalhar tudo junto então peraí só um minutinho tá aqui o Ibovespa certo? os dados de Ibovespa mesma coisa seleciona a coluna A dados texto para colunas delimitado com vírgula foi finish separou eu vou pegar o fechamento por Ibovespa tanto faz pegar o fechamento e fechamento ajustado como eu sou fresco eu vou dividir por um milhão pronto pontuação de Ibovespa certinha como eu sou fresco eu quero ver o mais recente para o mais antigo vou organizar do mais recente para o mais antigo então ontem pontuação do Ibovespa dia 9 do 7 7 do 9 7 de setembro foi feriado não devia ter informação aqui mas teve foi de 100 mil pontos e 50 tá claro? que é pontuação Ibovespa a carteira do Ibovespa certo? novamente a gente está de retorno retornos semanais mesma coisa valor final sobre valor inicial menos 1 aqui o nosso retorno arrasta aí a fórmula aqui o nosso retorno do Ibovespa retorno semanal do Ibovespa tranquilo? beleza? aqui tudo bem agora o que eu tenho que fazer é pegar casar fazer casalzinho nessa semana qual foi o retorno do Ibovespa? nessa semana aqui qual foi o retorno do Ibovespa? casar eu vou ter um retorno da Ambev para cada retorno do Ibovespa tá claro? para não correr o risco de fazer besteira eu vou fazer um PROC V eu vou fazer um VELUCAP o meu está em inglês VELUCAP o PROC V eu vou procurar por essa data certo? na minha base de dados aqui de retorno de Ibovespa eu vou pegar qual coluna? deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pegar nessa base de dados vou travar que eu vou arrastar a fórmula vou pegar a coluna 9,0 pronto aí ele achou só vou formatar aqui para deixar tudo em percentual aí ele achou o retorno do Ibovespa para aquela data para aquela semana que eu estou pesquisando beleza? tranquilo? pronto já conseguimos calcular o beta vamos calcular o beta da Ambev então então beta vai ser igual a covariance dividido pela variância da carteira de mercado certo? então vou fazer isso covariance aqui eu vou fazer tudo amostral porque eu estou trabalhando com uma amostra covariance amostral dados do ativo com os dados do mercado fecha parênteses dividido pela variância também amostral se eu peguei amostral na covariance a variância também tem que ser amostral a variância da carteira de mercado fechar parênteses foi beta sempre está em fator então vou colocar ele em fator aqui formatar células número colocar três casas decimais pronto o beta da Ambev nesses meus parâmetros que parâmetros que eu utilizei? deixa eu botar mais uma coluna então carteira de mercado Ibovespa período últimos cinco anos dados semanais fazendo isso a gente chegou num beta de 0,609 beleza? professor não quero decorar fórmula é muito ruim decorar fórmula tem como fazer direto no Excel? isso tem se você tem os retornos do ativo e da carteira de mercado a gente viu que o beta é inclinação da reta de regressão certo? tem uma fórmula para calcular inclinação da reta de regressão entre duas variáveis no Excel super criativo o nome da fórmula é inclinação como eu estou no Excel em inglês inclinação em inglês é slope então slope ou inclinação variável y eixo vertical o que a gente quer explicar a gente quer explicar o retorno da Ambev ponto e vírgula variável x pelo eixo horizontal pelo retorno da carteira de mercado retorno de Ibovespa aí dá a mesma coisa mesma coisa tanto faz pode usar um ou outro professor não acredito em você que isso daí é o beta é tão fácil assim é é tão fácil assim você não acredita? vamos fazer o gráfico de dispersão das variáveis aqui inserir um gráfico de dispersão tá aqui um gráfico de dispersão bonitinho tá aumentar ele um pouco pra vocês verem vou clicar com o botão direito nele selecionar dados vou colocar uma série de dados essa série de dados eu vou chamar de beta Ambev 3 tá claro? primeiro eu vou colocar o eixo x horizontal certo? horizontal é o retorno da carteira de mercado o eixo x o eixo y é o que eu quero explicar eixo vertical eu quero explicar o retorno dos meus ativos aqui então enter ok finalizou o gráfico tá aqui o gráfico de dispersão tá claro? obviamente aqui é visual tem uma relação positiva entre Ambev e mercado tá claro? mas professor onde que eu vejo o beta aí? cadê a reta? você vai fazer o seguinte pra colocar a reta clica com o botão direito nas bolinhas aí adicionar linha de tendência tem que lembrar que o beta é feito com uma regressão linear é uma linha ele vai explicar a relação dos dois por uma reta linear e quer ver equação no gráfico pra ver o beta no gráfico? mostrar equação no gráfico pronto tá aí mesma coisa pessoal vou colocar mais uma casa decimal pra vocês verem que é tudo a mesma coisa faz o jeito que você achar mais fácil tá aí cadê a minha caneta? deixa eu pegar aqui a gente viu que uma reta de regressão tem essa fórmula y igual a a mais bx certo? meu y que eu quero explicar eu quero explicar o retorno de mercado pelo desculpa retorno do ativo pelo retorno de mercado tá? portanto retorno do meu ativo meu y aqui é igual a uma constante menos 0,0026 mais um beta de 0,6089 vezes retorno da carteira de mercado esse é o nosso beta beleza? é igual igual mesma coisa não precisa fazer o gráfico nem traçar reta você precisa do beta de uma ação faz isso direto tá na mesma beleza? tranquilo? podemos seguir? então vamos seguir vamos pro powerpoint professor eu tô só com uma dúvida claro dúvida assim um pouco besta mas então quer dizer que a Ambev ela tem menos risco do que o Ibovespa? risco sistêmico ela reage menos ao mercado do que o próprio mercado ela tem menos risco sistêmico ela é menos sensível ao mercado ela tem variações menores que o mercado ah entendi obrigado professor certo ela é do tipo mais defensivo não é tão baixo o beta dela mas é um beta intermediário vamos colocar assim vamos interpretar aquele beta lá deixa eu ver se tá ah não já parei de interpretar o beta da Ambev já parei de compartilhar o beta da Ambev não é 0.6 quer dizer que em média quando o Ibovespa sobe 1 a Ambev sobe 0.6 quando o Ibovespa cai 1 em média a Ambev cai 0.6 tá assim que a gente interpreta lá o negócio ah entendi obrigado ela é menos reativa que o mercado bom alguns outros exemplos de beta na prática tá aí ó GoPro beta da GoPro peguei a eu não professor da Modra é ponte da aula dele dando os créditos aí beta da GoPro aqui ó aquela camerazinha descolada tá quais foram os parâmetros do beta da GoPro aqui é a janela da Bloomberg padrão da Bloomberg é usar os dois últimos anos pegou os dois últimos anos de dados de 14 a 2014 a 2016 certo qual que é a carteira de mercado pra comparar a GoPro aqui que foi feito esse beta S&P 500 tá e dados semanais tá aqui ó não dá pra ver tá ruim pra ver mas dados weekly dados semanais tá tá aqui o gráfico de dispersão tá aqui o beta beta calculado foi de 1,604 e aí a conta sempre vai tá certa qual que é o problema desse beta hein conceitualmente falando beta da GoPro deu um beta de 1.6 aí mas qual que é o problema desse beta dá pra traçar alguma reta nesses pontos aqui inclinada dá pra ver alguma inclinação nessa reta se o beta é de 1.6 a reta deveria ser bem inclinada certo vocês conseguem enxergar um beta de uma reta bem inclinada aqui nessa dispersão de dados difícil né qual que é o problema desse beta da GoPro o problema desse beta da GoPro é a significância estatística do beta olha o desvio padrão do beta desvio padrão do beta é quase meio é bastante é um alto desvio padrão olha só a gente viu estatística que com 95% de confiança com 95% de confiança os meus dados aqui eu tenho minha média meu beta médio aqui ó o beta também tem uma distribuição de probabilidades 0,1 1,604 é a média do meu meu beta médio meu beta mesmo só que com 95% de confiança eu consigo afirmar que os dados estarão a dois desvios padrões para cá e menos dois desvios padrões para cá qual que é o desvio padrão desse beta aqui o desvio padrão erro padrão desse beta 0,497 quase meio por cento ou seja esse beta pode ser qualquer coisa ele não tem significância estatística certo porque com 95% eu posso falar que ele é algo em torno de 0,6 até 2,6 com 95% de significância com 99% de significância que é três desvios padrões para cima e para baixo puxa ele é qualquer coisa ele vai de 0,1 até 3,1 dois desvios aqui né dá mais ou menos um três desvios aqui dá mais ou menos um e meio então esse beta está certa a conta está perfeita a conta mas não tem significância estatística seria melhor estatisticamente falar que esse beta é igual a 0 eu não posso falar que estatisticamente esse beta é diferente de 0 certo até pode né ele é de fato diferente de 0 mas eu não sei qual que é esse beta o intervalo de confiança dele é muito muito alto o que o mercado faz na prática o mercado usa esse valor mesmo beleza ali ó beta da Nokia beta da Nokia empresa finlandesa como que foi construída a regressão olha que perfeita essa regressão perfeita a reta de regressão ela resume muito bem os pontos está perfeita essa reta de regressão tem pouco erro olha só o índice de mercado foi a bolsa de Helsinki dados semanais dos últimos dois anos de 98 até o ano 2000 quando a Nokia estava bombando com aquele celular indestrutível dela o azulzinho lá foi calculado um beta de cadê o beta está aqui o beta de 1 perfeito beta de 1 qual que é o problema nesse beta aqui a conta está certinha a regressão foi conta sempre a certa qual que é o problema desse beta conceitualmente falando e aí o que vocês acham baixo erro padrão do beta aqui baixíssimo erro padrão então com com grande significância esse beta está certo estatístico certo não é o problema erro padrão do beta dessa vez qual que é o problema o que vocês acham novamente exemplo do da Modran tá e aí o que que tá pegando aí com esse beta e aí pessoal eu não sei mas aí seria no caso ele estaria variando igualzinho a bolsa de Helsinki isso mas todas as empresas tem na bolsa de Helsinki ah então esse que é o problema o problema não é ser um beta o problema não é o beta ser um ou próximo de um certo pode ser você pode ter um risco igual do mercado o problema é a composição da bolsa de Helsinki lá na Finlândia nessa nesse período aqui pô a Nokia representava 80% do índice no começo dos anos 2000 quando foi feita essa regressão portanto ao fazer essa regressão o que eu tô comparando é o retorno da Nokia com o retorno dela mesma óbvio que vai dar um quando um sobe o outro sobe na mesma proporção o peso da Nokia no índice era muito alto como que a gente poderia fazer pra corrigir essa limitação ao invés de usar a bolsa de Helsinki a gente poderia usar a bolsa dos Estados Unidos pra fazer esses dados tá claro a conta tá perfeita a conta tá certinha na verdade o beta é até maior que 1 aqui o beta mesmo na regressão é 1.27 tá aqui seria um beta ajustado tá mas independente o problema é que eu tô comparando um ativo com ele mesmo tá cuidado quando a gente monta a regressão tem que pensar tá certo outro exemplo vou pular o exemplo da Bombardier porque eu quero usar a Ambev a Embraer como exemplo que é a empresa brasileira tá aqui ó Embraer no primeiro cenário aqui o beta calculado foi de 1.2 1.209 e o outro cenário aqui a mesma empresa Embraer calculado um beta de 0.7 0.685 por que hein qual que é a implicação de eu colocar um beta maior pro custo capital o que que acontece com o custo capital quando eu coloco um beta mais alto o que que vai acontecer com o retorno exigido quando o beta é alto lá no CAPM quando eu substituir na forma do CAPM botar um beta alto o que que vai acontecer qual que é a implicação de usar um beta alto pro CAPM E aí pessoal se eu tenho um beta alto o que que vai acontecer com o meu custo capital próprio o que que vai acontecer ele aumenta porque o risco passa a ser maior perfeito se eu tô usando um beta alto a taxa vai ser maior o CAE vai ser maior o CAE custo do equity custo capital próprio E de equity capital próprio CAPM serve pra isso pra calcular o custo do equity custo capital próprio tá se eu coloco um beta menor pelo CAPM o CAE vai ser menor lembra que o CAPM é igual ao risk free mais um prêmio pra você investir no mercado pra deixar de investir em algo sem risco pra investir no mercado ajustado esse prêmio pelo quanto a sua empresa responde as variações de mercado botou um beta alto o CAE aumenta cai maior agora o que que acontece com o valor lembra quando a gente fez uma simulação de dividendos de contato o valor valor presente de um ativo é igual ao valor futuro ou a soma dos valores futuros descontados por um mais uma taxa capitalizado pelo período certo se a taxa aumenta se você quer ter mais retorno você tem que ter e pagar mais barato pelas coisas vai ter mais desconto então se o CAE é maior o valor é menor uma relação sempre inversa entre taxa e preço CAE é menor valor maior agora por que deu tanta diferença a mesma empresa Cato o que que está acontecendo por que a mesma empresa deu betas diferentes vamos ver os parâmetros olha só dados semanais aqui dados semanais aqui não é isso que está pegando últimos dois anos aqui 2009 até 2011 últimos dois anos aqui a mesma janela de tempo inclusive a mesma data não é aqui que está pegando o que está pegando nesse caso da Embraer aqui eu estou usando bolsa norte-americana como proxy de carteira de mercado aqui eu estou utilizando o Ibovespa aqui eu estou comparando para fazer a minha regressão bem mais inclinada essa reta que essa eu estou comparando para fazer a minha regressão a ADR a Embraer negociada nos Estados Unidos a ADR da Embraer lá nos Estados Unidos com a bolsa norte-americana aqui nesse segundo exemplo eu estou pegando a Embraer aqui no Brasil Embraer Brasil equity comparando com Ibovespa deu uma baita diferença o que vai dar um baita impacto na taxa de retorno exigida pelo acionista e consequentemente no valor está claro? está errada essa conta? não não está errada essa conta está certa? está errada essa conta? não não está errada essa conta está certa? qual que é a conclusão que a gente chega? a conclusão que a gente chega é que tem que tomar muito cuidado para calcular esse beta porque se você pega um analista que tem alguma habilidade com base de dados o beta ele vai chegar no que ele quiser o beta vai variar dependendo de como você monta a regressão e como você seleciona os dados então um bom analista com alguma habilidade ele pode facilmente chegar no beta que você quiser e ajude ele numa possível negociação ou para passar um determinado conceito está claro? não vou utilizar o nome manipular mas ele pode calcular um beta que lhe favoreça vamos ou lhe favoreça mais dentro dos limites aceitáveis vamos supor está claro? beleza? agora uma pergunta para vocês temos esse problema quando a gente faz a regressão a gente pode cair no viés do analista ele pode montar uma regressão que favoreça ele que dê um beta mais alto ou mais baixo dependendo do que ele está pensando o que ele está querendo está claro? que eu estou trabalhando com os dados a conta sempre vai estar certa papel, Excel aceita tudo ele vai fazer a conta com o dado que você colocou lá com os parâmetros que você colocou lá como que a gente pode fazer para mitigar esse problema ou ainda como que a gente pode fazer para calcular o beta de uma empresa de capital fechado e aí? a empresa que não tem que não tem ações de estado em bolsa como que a gente faz para calcular o beta dela ou como que a gente faz para mitigar esse tipo de problema que vocês estão observando que eu mostrei para vocês e aí? como a gente pode contornar esse problema ou ou ainda calcular o beta para uma empresa de capital fechado? o que vocês acham? o que vocês sugerem fazer? se eu pedir para eu calcular um beta de uma empresa eu posso entre aspas manipular ele fazer com que ele seja maior ou menor só mudando a minha seleção de dados e os meus parâmetros da regressão queremos evitar esse problema e também queremos tentar calcular o beta de uma empresa de capital fechado o que vocês fariam? como vocês calculariam o beta de uma empresa de capital fechado? e aí? tem alguma informação do setor será? boa você pode construir uma informação do setor o que você pode fazer? você pode selecionar um monte de empresa que você acha que faz a mesma coisa que você faz que é comparável a você calcular o beta dela de cada uma fazer uma média ou mediana geralmente mediana para evitar valores estrelos e fala que aquele é o beta do setor fala minha empresa como faz a mesma coisa tem o mesmo risco faz sentido não faz? e é justamente isso que o pessoal faz na prática vamos entender essa história o beta risco relativo risco de mercado risco sistêmico certo? que tipo de fator colabora para o risco sistêmico para o risco de mercado o que faz uma empresa ser mais ou menos sensível às variações de mercado? um desses fatores a gente já discutiu qual que é? o que faz uma empresa ter um beta maior ou menor? já falamos um desses fatores que faz uma empresa ter um beta maior e menor qual foi ele? e aí? setor natureza da operação tá? naturalmente tem operações tem setores que são mais sensíveis ao mercado e tem setores que são menos sensíveis ao mercado beleza? em tese tudo mais constante quanto menos essencial é aquele produto ou serviço mais ele tende a ser sensível ao mercado beleza? já discutimos isso qual outro fator que é mais difícil da gente observar e vocês devem saber melhor que eu se são contadores a alavancagem operacional a composição de gasto fixo e variável que você tem dentro de uma companhia te traz risco sistêmico pode trazer risco de mercado então pra vocês que empresa tem mais risco uma empresa que tem mais gasto fixo ou uma empresa que tem mais gasto variável e aí? que tipo de empresa vocês acham que tem mais risco uma empresa que tem mais gasto fixo proporcionalmente ou mais gasto variável? Eita variável vamos ver se é isso mesmo vamos ver antes disso uma provocação não precisa responder mas pensa em você pensa na sua vida se as suas despesas fossem fixas você teria mais ou menos medo de perder o emprego ou perder o estágio se as suas despesas fossem variáveis você teria mais ou menos medo de perder o estágio pense nisso vamos ver pra empresa como é que funciona vou pegar um exemplo aqui vamos simular pra pra uma empresa pra vocês entenderem esse aspecto já tiveram aula disso só vamos reforçar vamos pegar o cenário base aqui cenário base a gente tem duas empresas empresa 1 e empresa 2 elas são idênticas fazem a mesma coisa tem o mesmo tamanho a receita delas é de 100 certo e o gasto total delas de 80 beleza portanto o resultado dessa empresa o lucro 20 e 20 a única coisa diferente dessas duas empresas é a composição de gasto total na empresa 1 colocar aqui gastos e custo e despesa fixa são de 60 certo na empresa 2 20 na empresa 1 custo e despesa variável 20 e aqui na empresa 2 80 beleza então gasto variável 20% do faturamento aqui 80% do faturamento aqui perdão 60% do faturamento aqui para fechar 80 beleza então a empresa 1 é muito mais carregada em custo fixo em gasto fixo a empresa 2 tem mais variável tudo bem vamos fazer o seguinte mercado bombou mercado bombou mercado bombou e a receita dessas empresas o volume subiu 10% tá mercado bombando empresa 1 empresa 2 aqui vamos ver receita se eu mantive meu preço eu tive aqui uma receita de 10% a mais para a empresa 1 e 10% a mais para a empresa 2 beleza gasto fixo galera é fixo é fixo vai continuar aqui com 60 vai continuar com 20 e gasto variável gasto variável ele acompanha o volume custo custo e despesa variável vai acompanhar os 10% de crescimento aqui cresceu 10% gasto variável vai crescer 10% então aqui vai para 10% a mais vai para 22 e aqui vai para 66 qual que é o gasto total qual que é o resultado de cada uma empresa 1 teve um resultado de 110 menos 82 28 certo e a empresa 2 110 110 menos 86 vai dar 24 fechou quanto que variou o resultado quanto que variou o resultado da empresa 1 volume cresceu 10% quanto cresceu o lucro então 28 dividido por 20 menos 1 olha só o lucro aqui aumentou 40% só mudei o volume aqui só pelo fato do volume ter aumentado 10% o meu lucro aumentou 40% na empresa 1 e na empresa 2 24 dividido por 20 menos 1 aumentou 20% puxa vida esse cara aumentou muito mais meu lucro que esse por quê? porque aumentei a minha receita em 10% e meus gastos aumentaram quase nada porque esse cara aqui é muito fixo está claro? aqui eu vou calcular um negócio que se chama alavancagem operacional quanto que meu lucro operacional aumenta em função do aumento de volume 40% aumentou para cada 10% de aumento de volume então meu lucro operacional responde 4 vezes as mudanças de volume e na empresa 2? a empresa 2 tem mais gasto variável o gasto acompanha o volume então ele aumenta menos aumenta 2 vezes grau de alavancagem beleza? esse é o cenário da bonança cenário bom vamos calcular um cenário ruim onde o volume cai 10% e aí? vamos ver o que acontece com a empresa 1 e o que acontece com a empresa 2 vai cair 10% de volume se eu mantiver meu preço a empresa 1 fatura 90 a empresa 2 fatura 90 gasto fixo meu chapa é fixo vai continuar tendo que pagar 60 mesmo caindo o volume você se lascou aqui meu irmão e aqui você tem menos gasto fixo pesa menos certo? custo de despesa variável vai acompanhar o volume tá? então vai cair 10% vai ir pra 18 e aqui vai cair 10% vai ir pra 54 é isso? 54 gasto total 78 e 74 e 4 resultado 90 menos 78 12 90 menos 74 16 qual foi a variação no seu resultado? quanto que caiu seu lucro? vamos ver 12 dividido por 20 que é a situação inicial menos 1 caraca aqui caiu 40% hein porque sua alavancagem é 4 vezes quando cai 10% seu lucro vai cair 4 vezes desculpa seu volume vai cair 4 vezes mais seu lucro vamos ver a empresa 2 empresa 2 16 dividido por 20 16 dividido por 20 menos 1 2 caiu 20% porque seu grau de alavancagem operacional é de 2 2 vezes então quando seu volume cai 10 você vai responder 2 vezes com seu lucro operacional repetindo a pergunta pra vocês qual empresa a 1 a 2 tem mais risco? em função das variações de mercado aqui em função dessas alterações de volume que é provocada pelo mercado qual das duas empresas tem mais risco? qual o lucro oscila mais? a 1 empresa que tem mais gasto fixo tem mais risco porque se o mercado subir ok o gasto tá fixo então você vai ter um alto impacto no lucro agora se o mercado cair lascou você tem impacto inverso então quanto mais gasto fixo que você tem proporcionalmente na sua empresa maior seu risco maior sua alavancagem operacional tá claro? igual na sua vida se você tem muito gasto fixo cara você tem mais risco na sua vida financeira tá claro? é por isso que a empresa quando ela quer cortar gasto ela tenta cortar gasto fixo pra reduzir o risco dela beleza? tá claro? então olha só olha só então o risco sistêmico o risco de mercado pode ser fruto da sua operação da natureza do seu negócio do seu setor pode ser fruto da sua alavancagem operacional quanto mais gasto fixo você tem maior seu risco e maior deveria ser seu beta você tá mais sensível ao mercado e qual outro fator que contribui pro risco de uma empresa que de certa forma também vai trazer vai trazer despesa fixa pra essa companhia e aí? falamos do setor falamos da estrutura de gastos de custos e despesas e que mais que pode trazer risco pra uma companhia? endividamento? endividamento endividamento da mesma forma ele também traz despesas fixas na forma de juros pra uma empresa ela vai ficar mais sensível as variações de mercado tá claro? tudo bem? se a gente quer calcular um beta do setor pessoal eu vou assumir que a natureza da minha operação é igual e vou assumir que a minha estrutura de gastos é igual essa é uma premissa essa é uma premissa forte mas a gente vai assumir isso a gente vai assumir que a proporção de gastos fixos e variáveis na minha empresa é similar à proporção de gastos fixos e variáveis em outras empresas similares à minha outras empresas comparáveis concorrentes e a gente vai assumir que a natureza da operação também é a mesma isso é verdade tá claro? agora endividamento não endividamento é uma decisão de financiamento decisão financeira a forma como uma empresa está se financiando buscando buscando grana varia de negócio para negócio e quando a gente calcula o beta estatístico o beta na regressão a gente está calculando os três efeitos a gente está calculando o que a gente chama de beta alavancado com o endividamento lá dentro se eu quero um beta cru um beta do setor daquela operação o que eu tenho que fazer? eu tenho que tirar esse fator do endividamento do meu beta entenderam essa dívidas dívidas é endividamento Luana, é isso aí dívidas uma empresa tem dívidas ao ter dívidas ela tem mais risco tem que pagar juros juros é uma despesa fixa certo? vai te trazer maior sensibilidade ao mercado o ponto é o seguinte eu quero calcular um beta do setor comparável ok aqui eu estou comparável aqui eu estou comparável aqui não aqui varia de empresa para empresa cada empresa tem a sua política de financiamento certo? o endividamento que varia de empresa para empresa beleza? então se eu calculo beta na regressão eu estou botando todo mundo no mesmo saco se eu quero achar um beta cru um beta setorial um beta da minha operação eu tenho que tirar o fator do endividamento para achar o beta desalavancado o beta desalavancado é o beta setorial é o beta do setor é o beta da operação beleza? ou não beleza? como que a gente faz isso? bom como que a gente faz isso? é através de uma fórmula de alavancagem e desalavancagem do beta tá? um beta desalavancado o de unlevered desalavancado vai ser igual o beta alavancado L de leverage beta alavancado descontado dividido por um fator de endividamento como que é esse fator? um mais abre parênteses aí um menos alíquota de imposto de renda e contribuição social multiplicado pela relação dívida endividamento total empréstimos e financiamento de curto e longo prazo e capital próprio PL ou valor de mercado melhor ainda certo? então pra tirar pra expurgar pra tirar esse fator de endividamento do beta da regressão o que a gente faz? essa fórmula esse da opa o beta alavancado aqui vem da regressão que tem todos os fatores na conta sabendo quanto que a empresa paga de imposto de renda alíquota e sabendo qual que é a relação dívida e capital próprio eu consigo tirar esse efeito e arrumar um beta cru um beta desalavancado aí tranquilo? um beta setorial tudo bem até aqui essa lógica? agora outra pergunta pra vocês eu posso utilizar esse beta desalavancado pra minha empresa? então o que eu vou fazer? eu vou selecionar um monte de empresas comparáveis a mim vou calcular o beta de cada uma através da regressão cada beta que eu calcular vai ser o beta alavancado fiz a regressão pra cada uma calculei o beta alavancado tirei com essa formulinha de desalavancagem do beta o efeito do endividamento pra achar o beta cru fiz uma mediana eu posso usar esse beta setorial essa mediana pra minha empresa? esse beta cru? como que eu usaria esse beta cru pra minha empresa? e aí? o que eu deveria fazer? como que eu uso o beta setorial pra minha empresa? então calculei um beta do setor na média ou na mediana empresas similares a minha o beta desalavancado é de tal só operação e aí? como que a gente usa esse beta pra gente? dá pra usar isso pra minha empresa se ela tiver dívida? dá pra usar o beta setorial desalavancado se eu tiver dívida? e aí? o que vocês acham? palpites pra gente evoluir? dá pra usar um beta setorial desalavancado pra minha empresa que tem dívida? e aí? o que vocês acham? uma empresa que tem empréstimos e financiamentos eu posso pegar o beta desalavancado e botar aquilo no CAPM? e aí? o que vocês acham? posso usar algo sem dívida pra uma empresa que tem dívida? beta desalavancado ele é crudo tá sem a dívida posso usar ele? não o que você tem que fazer se a sua empresa tem dívida? você tem que realavancar seu beta se a sua empresa tem dívida você tem que pegar o beta setorial e fazer a conta inversa né? pega pra alavancar o beta de novo você vai pegar o beta do setor e multiplicar passa esse cara aqui multiplicando né? multiplicar pelo fator de endividamento mais da sua empresa tá claro? qual que é a alíquota de imposto de renda que a sua empresa paga? se tá no Brasil 34% qual que é a relação de dívida e capital próprio que a gente tem? que a sua empresa tem? qual que é a relação de empréstimos de curto e longo prazo de financiamento que essa empresa tem? vis-à-vis o valor de mercado dela das ações ou o valor do PL? aí você pega um beta cru e põe o efeito da sua dívida em cima esse cara aqui que a gente vai usar pro CAPM é o beta realavancado certo? então só pra vocês entenderem o beta alavancado ele contempla o risco do negócio o risco da operação e um fator de alavancagem pra mostrar o risco financeiro tá claro? numa maneira mais contábil o beta desalavancado ele vai medir o impacto aqui do mercado até o resultado operacional tá? isso aqui vai depender do tipo de negócio ou seja da essenciabilidade do produto da elasticidade a preço da sensibilidade do seu setor às situações econômicas vai depender da alavancagem operacional que vai afetar seus gastos aqui fixos que vai ter impacto por conta dos seus gastos fixos e variáveis tá claro? o beta o beta alavancado ele vai botar todo mundo na conta ele vem até embaixo ele vai incluir também a alavancagem financeira quanto mais dívida maior o risco que você tem tá claro? então o que que o mercado faz pra calcular beta? primeiro qual que é o negócio da empresa? segundo você sabe o negócio da empresa? faz uma lista de empresas listadas de capital aberto comparáveis a você certo? tanto no Brasil como no exterior empresas que fazem a mesma coisa que eu faço quem são? feito isso faz a regressão a culo beta alavancado de cada uma cada uma dessas empresas tem dívida paga imposto de renda uma determinada alíquota tira esse fator da dívida de cada uma delas pra achar o beta desalavancado você vai desalavancar o beta de cada uma certo? faz uma média ou mediana desses betas pra achar o beta setorial do setor o beta desalavancado tá tá claro? feito isso a sua empresa tem dívida né? você vai pegar o beta cru o beta desalavancado do setor e colocar a sua dívida junto certo? tudo bem? no Brasil é complicado a gente fazer a regressão pra calcular o beta estatístico certo? primeiro que a gente viu que o Ibovespa ele é um indicador de retorno de carteira de mercado só que ele tem algumas limitações tá claro? e algumas ações não tem liquidez aí dá o problema do meu estagiário lá tudo bem? se esse é o caso a gente tem que fazer isso que a gente acabou de comentar faz o beta setorial e realavanca pra sua estrutura de capital mas professor eu preciso calcular de um monte de gente o beta olha se você não estiver fazendo um trabalho no sentido profissional ganhando dinheiro com isso fazendo o laudo de avaliação o da Modran ele calcula os betas setoriais então lá na base de dados setoriais lá na base de dados dele tem os betas setoriais os betas desalavancados dá pra pegar de lá ele calcula isso pra todo mundo ele calcula pra mercados emergentes com essa mesma metodologia dá pra pegar dele direto tá claro? então ó um exemplo pra ver se a gente entendeu pra calcular o beta da sua empresa você coletou uma média dos betas de empresas semelhantes certo? então beta média computado ou seja o beta setorial o beta cru beta setorial o beta desalavancado sem a dívida foi de 0,6 tá? esse é o beta cru do setor agora a sua empresa tem dívida na estrutura de capital dela 40% dívida 60% capital próprio sabe-se que a empresa tá no Brasil vai pagar 34% de imposto de renda e contribuição social qual que é o beta que eu vou jogar no CAPM vai ser o beta cru sem a dívida? não a minha empresa tem dívida então tem que pegar o beta desalavancado e alavancar o beta alavancado vai ser igual o beta desalavancado mais multiplicado por um fator de endividamento 1 mais 1 menos o IR percentual multiplicado pela relação de dívida e capital próprio então beta do meu CAPM realavancado vai ser igual 0,6 vezes 1 mais 1 menos 0,34 34% de imposto uma relação de 40% sobre 60% de capital próprio meu beta alavancado realavancado vai ser igual 0,6 vezes 1 mais 0,66 essa continha aqui vezes essa conta da dízima periódica 2 terços 0,667 o beta alavancado vai ser igual 0,6 vezes 1 mais se eu não me engano isso daqui vai dar 0,44 então meu beta alavancado acho que não deixa eu fazer a conta certa aqui será que eu acertei? será que eu acertei? deixa eu ver aqui 0,66 vezes 0,66 6667 0,44 tá certo tinha acertado 0,6 vezes o fator de endividamento 1,44 então vamos lá 0,6 vezes 1,44 o meu o beta que eu vou utilizar para o meu CAPM vai ser igual 0,864 beleza? tá claro? o que é beta alavancado o que é beta desalavancado obviamente alavancado se você tem dívida ele é maior que o desalavancado certo? tem mais risco tá? vamos ver se acertei a conta eu acho que acertei 0,86 vamos ver se deu isso aí mesmo aí 0,86 bateu certo? exemplo 2 para calcular o beta da sua empresa você pegou como referência uma empresa norte-americana e calculou o beta dela através de uma regressão certo? e você chegou que esse beta da empresa norte-americana é igual a 1,5 obviamente se você fez a regressão você botou todos os fatores no mesmo balaio no mesmo saco então esse é um beta alavancado tem a dívida aqui dentro da empresa norte-americana tá certo? essa empresa norte-americana ela tem 80% de dívida 20% de capital próprio ela paga alíquota de imposto de renda dos Estados Unidos 35% agora a sua empresa ela não tem 80% de dívida ela tem 40% de dívida e paga 34% de imposto de renda beleza? qual que vai ser o beta aqui que a gente vai chegar para a nossa empresa para colocar no CAPM o que a gente tem que fazer aqui? qual procedimento que a gente tem que fazer nesse segundo exemplo para construir o beta para a nossa empresa para calcular o CAPM dela e aí o que vocês sugerem? o que a gente vai fazer com base no que a gente discutiu? eu tenho o beta alavancado da empresa norte-americana eu quero saber qual que vai ser o beta para a minha empresa para colocar aqui no CAPM qual que vai ser o beta que eu vou utilizar para o CAPM como que eu chego no beta? e aí pessoal o que vocês acham? e aí perfeito primeira coisa se ele não acertou primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o efeito da dívida da empresa norte-americana para achar um beta cru para achar um beta sem a dívida tá certo? então vou começar por aí eu vou calcular um beta da operação um beta desalavancado eu vou pegar um e-mail e dividir sobre o fator de alavancagem certo? aí essa empresa norte-americana ela tem uma relação 80-20 de dívida e capital próprio certo? e paga 35% de IR se eu fizer essa conta tirar a dívida desse um e-mail aí de beta eu chego num beta setorial num beta desalavancado 0,42 esse é o beta cru tá certo? o que eu vou fazer aqui? eu vou botar mais o endividamento da minha empresa tá claro? agora eu vou realavancar o meu beta pela minha estrutura de capital então beta desalavancado 0,42 a minha empresa paga 34% de IR e ela diferente da americana ela tem 40% de dívida e 60% pra somar 1% de capital próprio se eu fizer essa continha eu vou chegar que o beta da minha empresa é 0,6 tá certo? então no CAPM eu vou utilizar esse 0,6 beleza? certo? é o que o pessoal faz na prática? é aqui alguns exemplos pra vocês de lado de avaliação aqui o Bradesco pra avaliar a Gerdau fez exatamente a mesma coisa pegou o primeiro ponto a empresa similar a Gerdau no Brasil e fora do Brasil no Brasil ela colocou a própria Gerdau CSN e os Minas tá certo? lá fora listou um monte de empresas do mesmo setor pegou o valor de mercado o equity pegou o valor da dívida líquida pra computar a dívida calculou o beta com a regressão o beta alavancado aqui é leverage beta certo? isso aqui é o beta da regressão certo? calculou a relação dívida capital próprio de cada uma dividiu o SCAR por SCAR quanto cada empresa paga de imposto de renda se está em países diferentes elas pagam alíquotas diferentes no Brasil é 34 em outros países são outras alíquotas e desalavancou cada um dos betas tá aqui cada um dos betas desalavancado sem o fator da dívida tem uma mediana pra evitar outlier então beta setorial aqui que foi calculado pelo Bradesco pra Gersal o beta desalavancado setorial de 0,99 esse é o beta cru da dívida sem dívida só operação é o beta comparável agora a Gerdau tem dívida não tem dívida tem dívida aqui a dívida da Gerdau ela tem uma relação dívida e equity dívida e capital próprio de 70,2% paga imposto de renda de 74% então o que foi feito beta alavancado igual beta desalavancado cru vezes 1 mas vou colocar os números aqui 0,99 vezes 1 mais 1 menos 34% de R multiplicado por aqui já tem o indicador pronto 70,2% fazendo essa conta o beta que o Bradesco colocou no CAPM da Gerdau 1,45 tá claro? ó na regressão quanto que deu 2,20 tá claro? mas geralmente quando você vai fazer um laudo de avaliação o pessoal constrói isso daqui tá? ó outros exemplos Santander pra fazer o beta da Unipar Carbocloro mesma coisa lista empresas químicas similares tá? relação dívida e capital próprio de cada uma quanto cada uma paga de imposto de renda o beta da regressão o beta alavancado tá aqui ó tira o fator da dívida calcula o beta desalavancado faz uma mediana Unipar Carbocloro tem dívida certo? esse é o setorial desalavancado tem dívida tem 67% em relação dívida e capital próprio e paga 34% de imposto de renda coloca o fator do CAPM um beta alavancado de 1,35 tá certo? outros exemplos BR Partners pra calcular o beta na Magnesita fez a mesma coisa mas só pegou três empresas tá certo? beta alavancado na regressão tira o fator da dívida pra calcular o desalavancado aqui como só fez só tem três três empresas faz a média o Credi Suisse pra calcular o beta da Vigor mesma coisa empresas comparáveis calcula o beta alavancado beta da regressão certo? tira aí o fator da alavancagem pra achar o beta desalavancado tá aqui faz uma mediana e realavanca e assim vai tem outros exemplos aqui ó Souza Cruz Hot Child pra Souza Cruz mesma coisa o beta da regressão aqui os parâmetros da regressão tá? a dívida líquida sobre o equity quanto cada uma paga de imposto desalavancou fez uma mediana tá aqui o setorial desalavancado quanto que a Souza Cruz aqui no Brasil pagava de imposto de renda qual que é a relação dívida de capital próprio realavanca é isso que vai pro CAPN beleza? Banco Sofisa Brasil plural Brasil plural pro Banco Sofisa fez a mesma coisa e assim vai Banco Fator pro Afluente mesma coisa empresas comparáveis cálculo beta desalavanca faz uma mediana e realavanca pela sua estrutura de capital certo? dúvidas em relação alavancar e desalavancar o beta o que é beta alavancado o que é beta desalavancado beleza? o que é beta setorial o que não é? então vamos dar sequência ao último tópico do da aula de hoje certo? o que é essa tal de linha de mercado linha do mercado de títulos LMT ou Secure Market Line a linha de mercado de títulos é uma linha é uma reta que descreve o CAPM a equação dessa reta é o CAPM que excreve mais um beta vezes o premio portanto é uma reta que vai mostrar para a gente uma relação de retorno esperado para cada beta para cada risco sistêmico então se você acredita que o CAPM funciona se você acredita que o CAPM funciona os seus ativos o retorno deles deveriam estar posicionados exatamente nessa reta está claro? então olha só um ativo que tem beta 0 tem um retorno igual a um retorno de um ativo livre de risco um ativo que tem beta 1 tem um retorno igual a uma carteira de mercado certo? a partir daqui você já consegue fazer a reta com dois pontos você traça uma reta a reta vai ser a origem escrita que é a origem da reta mais qual que é a inclinação? a inclinação é o ângulo dessa reta ângulo a gente viu que é cateto oposto com cateto adjacente então o prêmio de retorno aqui mais RM menos RF dividido pelo beta vezes o beta de mercado vezes o beta da carteira tá claro? agora qual que é o beta de mercado? o beta de mercado é igual a 1 tá aqui o CAPM então a linha de mercado de títulos é a linha que representa o CAPM tá claro? é uma relação do retorno esperado para cada nível de risco sistêmico que tem aí o ativo tá certo? agora olha só esse pontinho aqui ó olha esse pontinho nesse pontinho de acordo com com o CAPM o retorno do ativo deveria ser de 13,5% tá aqui ó então com o beta de 1,5 uma taxa livre de risco de 6 e uma um retorno de mercado de 11 vamos ver quanto que deveria ser o retorno de acordo com o CAPM vai ser igual a 6% mais 1,5 vezes 11% menos 6% então dá 6% mais 1,5 vezes 5% essa continha vai dar 6% mais 7,5% de acordo com o CAPM o ativo deveria estar rendendo 13% 13,5% tá claro? agora eu fui lá no mercado e ele não tá rendendo 13,5% o ativo tá rendendo 15% e agora qual que é a conclusão? portanto ele tem um alfa o que é esse alfa de Jansen aqui? a diferença entre o que ele tá rendendo e o que deveria render pelo CAPM ele tá rendendo 1,5% a mais do que deveria estar rendendo pelo CAPM e aí? qual que é a conclusão? você compra ou vende esse ativo? você compra ou vende esse ativo que tem alfa positivo que tem mais retorno do que previsto pelo CAPM e aí? você compraria ou venderia esse ativo? o que vocês acham? esse ativo na prática tá gerando mais retorno do que você previu pelo CAPM se você confia se você acredita que o CAPM é bom ele deveria ter 13,5% de retorno ele tá oferecendo 15% então ele tem um alfa positivo ele tá rendendo 1,5% acima do que deveria estar rendendo pelo CAPM pô, tá trazendo mais retorno você compra certo? por que que você compra? porque ele tá barato ele tá subprecificado ativos que apresentam alfa uma diferença entre o que tá rendendo e o valor previsto pelo CAPM maior que zero eles são ativos subprecificados na ótica do CAPM eles estão baratos pra oferecer um maior retorno então é uma oportunidade de compra beleza? tá claro? o ativo tá barato pra propiciar mais retorno se você acredita no CAPM o que que acontece? você não é o único esperto no mundo, né? o que que acontece quando você tem muita demanda muita oferta de compra pra um ativo? o que que acontece com o preço dele? quando você tem muita gente querendo comprar ele pra ter mais retorno? e aí? o preço sobe então se eu tiver muita demanda por esse ativo aqui que tá aqui o preço vai subir certo? quando o preço sobe o que que vai acontecer com a rentabilidade? se ele tá ficando mais caro o ativo sua rentabilidade vai caindo até essa bolinha vir pra cá tá claro? então ativos com alfa acima de zero positivo quer dizer que a ação tá subprecificada ele tá oferecendo um retorno maior do que o CAPM porque o ativo tá barato é uma oportunidade de você comprar tá claro? aí você foi lá no mercado você viu outro ativo aqui ó um ativo que tem beta 2 vamos fazer a continha quanto ele deveria render pelo CAPM se o beta é 2 vou pegar 6% mais 2 vezes 11 menos 6% vai dar 6% mais 2 vezes 5% esse ativo de acordo com o CAPM deveria tá rendendo 16% tá aqui ó 16% só que você foi lá no mercado esse ativo ele tá rendendo 12% portanto a sua diferença o seu alfa de Janssen aqui menos 4% o que que você faz com esse ativo? se você achou ele no mercado nessas circunstâncias ele tá rendendo 4% a menos que deveria render pelo CAPM se você acredita no CAPM o que que você deveria fazer? e aí? se você acredita no CAPM o que que você deveria fazer com esse ativo? que o alfa é negativo ou seja ele rende 4% a menos que deveria render pela linha de mercado de títulos pela security market line pelo CAPM você vende por que que você vende? porque ele tá caro esse cara aqui pra ele tá aqui se você acredita no CAPM ele tá sobreprecificado ele tá caro de modo que ele oferece um retorno inferior ao que ele devia estar oferecendo se ele tá caro você vende o que que acontece quando você tem muita gente querendo vender um ativo? o que acontece com o preço? o preço vai caindo se o preço cai o retorno vai subindo vai subindo vai subindo vai subindo até atingir a bolinha aqui então essas oportunidades de mercado se você e o mercado acreditam no CAPM ela tende a desaparecer num período curto de tempo perdão período curto de tempo por oferta e demanda tá mas qual que é a conclusão disso tudo que a gente tá falando? primeiro se o alfa é igual a zero quer dizer que o ativo tá justamente precificado de acordo com o CAPM certo se tiver alfa de zero quer dizer que o retorno que seu ativo tá oferecendo é exatamente igual ao retorno que o CAPM previu tá tudo bem tá justamente precificado pelo CAPM agora se o alfa é positivo ou seja se o ativo tá rendendo mais que deveria de acordo com o CAPM o que que isso quer dizer? quer dizer que ele tá subindo precificado quer dizer que a ação tá barata pra oferecer um maior retorno com o CAPM então você poderia comprá-lo é uma boa oportunidade se você acredita no CAPM certo? agora esse ponto tá acima da reta obviamente né? pontos abaixo da Secret Market Line da linha de mercado títulos quer dizer que o alfa é negativo ele rende menos do que deveria tá rendendo pelo CAPM ele tá rendendo menos porque a ação tá cara tá sobreprecificada tá oferecendo um menor pra oferecer um menor retorno portanto você deveria vender esse ativo mas professor de onde que vem esse alfa aí? lembra da regressão? esse daqui é o alfa tá? é um excesso de retorno pra cima ou pra baixo se o CAPM tá correto esse alfa aqui é igual a zero tá claro? beleza? ó outra forma de interpretar o alfa aqui deixa eu pular um slide aqui eu tenho o CAPM clássico o que que eu vou fazer aqui com o meu CAPM? eu vou pegar esse 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 cara aqui e vou trazer ele pra cá tá somando vou trazer ele subtraindo então posso reescrever o CAPM assim ó CAPM eu posso reescrever ele da seguinte forma retorno de um ativo menos retorno limite de risco prêmio desse ativo tem que ser igual ao beta vezes RM menos RF tá certo? então você poderia rodar uma regressão entre o prêmio do ativo e o prêmio de risco de mercado se eu rodar essa regressão ficaria assim ó RA menos RF igual alfa mais beta RM sobre menos RF esse cara pro CAPM fazer sentido ele tem que ser igual a zero é disso que a gente tá falando desse alfa aqui certo? se ele for positivo é aquela conclusão que a gente falou a ação tá barata tá oferecendo mais retorno do que previsto pelo CAPM se ele é negativo ele tá oferecendo menos menos retorno que previsto pelo CAPM a ação tá cara beleza? aqui é o que o livro apresentou pra gente eu vou tratar esse ponto aqui com vocês o que eu fiz aqui ó aqui a gente tem o CAPM clássico ah isso aqui a gente chama de alfa de Janssen tá? então aqui a gente tem o CAPM clássico que eu vou fazer vou aplicar propriedade distributiva vou multiplicar beta por RM e vou multiplicar beta por RF tá aqui ó isso é igual retorno do ativo igual retorno livre de risco beta RM menos beta RF eu vou colocar esse cara em evidência tá claro? então retorno de um ativo tem que ser igual retorno livre de risco vezes 1 menos beta mais beta RM tá claro? lembra da fórmula de regressão? fórmula de regressão igual alfa mais beta RM portanto o meu alfa tem que ser igual risco free 1 menos beta e tem que ser igual a 0 tá claro? quando esse termo aqui é maior do que 0 o alfa é positivo tá? a ação tá subprecificada a ação tá barata quando esse termo aqui ele for maior do que 0 tá? aqui você tem sub aqui você tem sobreprecificado aqui você tem barata aqui você tem caro quando esse caro é menor do que 0 quer dizer que você tá oferecendo menos retorno que o CPM tá claro? porque a ação tá cara tá sobreprecificado tranquilo o que que é? o alfa é um é um indicador de desempenho hein? o alfa o alfa de Jensen aí tá claro? quem negocia ações essa terminologia é bem comum o alfa de Jensen aí tá certo? beleza? um exemplo do alfa de Jensen aí a taxa livre de risco em um determinado mercado é de 4% ao ano tá? aqui faltou livre de risco então risk free 4% ao ano nessa economia o retorno de uma carteira de mercado RM portanto retorno de uma carteira de mercado em média é 15% retorno esperado e uma ação tem um beta de 0,8 tá claro? aí o analista foi lá e observou que o retorno esperado dessa ação observado foi de 14% e aí? qual que é a conclusão? qual que é o alfa dessa ação hein? você compra ou vende primeira coisa que a gente vai fazer vamos ver quanto que ela deveria valer pelo CAPM que é o risk free mais beta vezes o prêmio certo? risk free é de 4 beta de 0,8 e o prêmio vai ser 15% de carteira de mercado menos 4% certo? então 4% mais 0,8 vezes 11% 4% mais 8 vezes 11% 8,8% a gente chega aqui pelo CAPM a ação deveria ter um retorno de 12,8% isso pelo CAPM isso pela linha de mercado de títulos ou pela security market line mesma coisa tá claro? agora quanto que tá rendendo esse ativo? esse ativo tá rendendo 14 no mercado 14 alfa vai ser igual 14% menos 12,8% poxa vida essa ação vai ter um alfa positivo de 1,2% ela tá rendendo mais do que do que deveria pelo CAPM e aí o que você faz? você compra essa ação pra tá oferecendo mais retorno que o CAPM ela deve tá subprecificada talvez ela esteja barata se você acredita no CAPM tá? então quando a gente se refere a alfa é um ganho além do CAPM eu ganhei o que o CAPM previu mais um alfa de 1,2 beleza? agora e se o retorno da ação fosse de 11% hein? se o retorno da ação fosse de 11% aí o alfa seria negativo se o retorno da ação é de 11% o alfa vai ser negativo em 1,8% então ela tá retornando menos do que deveria de acordo com o CAPM pra tá retornando menos essa ação tá sobreprecificada ela tá cara né? e aí você vende beleza? professor mercado usa esses indicadores? usa usa bastante certo? desse jeito que a gente aprendeu mesmo tá? deixa eu apagar aqui pra ficar mais limpo pra vocês entenderem aí no slide então tá aqui ó calculei o retorno pelo CAPM 12,8% comparei com 14% pô alfa positivo então a ação tá barata você compra tá subprecificado agora se o retorno for de 11% meu amigo já era né? aí o alfa é negativo vale a pena você vender tá claro? a ação deve tá cara beleza? então pra concluir se o alfa é maior que zero quer dizer que o ativo tá subprecificado barato proporcionando um rendimento acima do que previsto pelo CAPM certo? se tá barato vai atrair gente pra comprar mais demanda vai fazer com que o preço suba e o retorno caia até que a alfa tenda a zero tá? então no equilíbrio o alfa vai ser sempre igual a zero por CAPM funcionar se o alfa é negativo por sua vez a ação tá sobreprecificada tá cara e por isso proporciona um retorno menor do que previsto pelo CAPM se tá caro o negócio vai ter gente querendo vender ou pouca demanda por ele o que vai acontecer se tem muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar o preço cai o preço cai o retorno vai aumentando até que o alfa fique igual ao CAPM isso considerando que o CAPM funciona beleza? e pra fechar não podemos confundir o que a gente viu na aula passada a linha do mercado de capitais ou capital market line ou linha de alocação de capitais com o que a gente viu essa aula com a linha de mercado de títulos tá certo? qual que é a diferença entre as duas professor? bom, bem fácil a diferença entre as duas né? quanto a linha de mercado de capitais faz a relação de retorno esperado com o risco absoluto o risco total medido pelo desvio padrão a linha do mercado de títulos ou a security market line faz a relação do retorno esperado com o risco sistêmico com o beta tá claro? enquanto a inclinação da linha do mercado de capitais é o índice de sharp é o prêmio dividido pelo pelo desvio padrão a inclinação da linha de mercado de títulos é o que a gente vai chamar de índice de trainer é o prêmio dividido pelo beta tá claro? a linha do mercado de títulos é o CAPM beleza? então cuidado pra não confundir uma coisa é linha de mercado de capitais retorno contra desvio padrão inclinação é o sharp outra coisa é linha do mercado de títulos é uma relação de retorno esperado que a gente viu com o beta tá aqui beta 1 você tem o retorno de mercado beta 0 você tem risk free tá? a inclinação já vimos é o prêmio dividido pelo beta aqui a inclinação é o sharp é o prêmio dividido pelo desvio padrão beleza? então só pra fechar esse índice de trainer é a diferença é o prêmio que uma ação paga acima da de uma taxa livre de risco em função do risco sistêmico quanto maior esse prêmio melhor essa relação risco e retorno tá? tudo bem? quanto mais elevado por esse índice mais alto é o retorno da carteira por unidade de risco sistêmico assumido melhor desempenho do seu investimento considerando o beta beleza? pra concluir então risco relevante de uma ação é a contribuição que essa ação dá pro risco total de uma carteira diversificada isso é medido pelo beta tá? essa é uma medida de risco sistêmico como que uma ação afeta uma carteira de mercado ou como que os retornos de uma ação afetam o retorno de um determinado ativo tá certo? professor como que eu calculo o beta de uma carteira formada por N ativos? o beta de uma carteira é a média ponderada dos betas individuais certo? fácil você quer medir o beta de uma carteira beleza? tem parte do risco que é diversificável fruto da empresa fatores específicos afetando aquela empresa podem ser eliminados com a diversificação tipo o que? ações judiciais greves planos de marketing mal sucedidos incêndios etc má gestão tá? então o que uma é negativa é contrabalanceada pelo que outra é positiva agora tem o risco sistêmico que é o risco de mercado que a gente não consegue diversificar que é medido pelo beta tá? fatores que sistematicamente afetam a maioria das empresas guerras crises inflação taxa de juros problemas políticos sociais etc beleza? e esse cara a gente não consegue eliminar com a diversificação dúvidas pessoal? podemos fechar alguma dúvida ou não? tranquilo? o que é beta? o que é o CAPM? como a gente usa? como a gente calcula? tranquilo? então nos vemos semana que vem precisando entre em contato e até mais até a próxima